Muito boa noite a todos. Eu sou a Vanessa Bileu, educadora de infância e cofundadora da Childary. Sejam muito bem-vindos ao quadragésimo episódio do nosso podcast de conversas pedagógicas. Já estamos na segunda temporada, onde todas as quintas-feiras nos encontramos aqui nesta página para refletir sobre assuntos que são pertinentes à educação de infância juntos. Juntos é aqui o meu lema, é o lema da Childary, porque vocês também podem e devem participar nas podcasts. Eu já experimentei fazer os podcasts offline e apesar de ter gostado da experiência, a verdade é que me faltava muito esta interação com quem nos ouve. E portanto, desde setembro do ano passado, portanto estamos agora no segundo ano, que fazemos online, porque assim vocês podem participar, conversam-nos com os outros e depois eu vou mediando aquilo que vocês vão dizendo e também as vossas questões com os convidados. Portanto, quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e utilize os comentários para dizer que sou justiça e colocar questões a quem nos ouve. Para quem então está aqui pela primeira vez é isso mesmo e então passem a introduzir o meu tema de hoje. Portanto, se a semana passada estivemos a falar sobre aqui a nossa reentrinha, não é? No ano letivo, em que estivemos a escutar a Seu, Volejo, o Mano Gonçalves, o Mano Pinto Martins e a Raquel Elis, especialistas mais mesmo na área direta da educação de infância, sobre o que é que precisamos saber deste ano letivo. A verdade é que nenhum profissional pode preparar este ano letivo, ou qualquer ano letivo que seja, sem consultar e sem escutar os grandes especialistas de educação de infância, que são os pais, não é? Eles é que são especialistas na vida dos filhos deles. E nós temos sempre, não só agora em setembro, mas também ao longo do ano, não é? Eu não estou a acrescentar nada, escutar os pais. E, portanto, olhem, para hoje, para sabermos o que é que os pais nos têm a dizer sobre este ano letivo, apresento-vos a Ana Rocha de Paiva, o João Mendes e a Maria Antónia Alves. Vá-se introduzir-me muito brevemente. Sou amiga pessoal da Ana Jorge. Desde que engravidei e entrei no mundo da maternidade, que sigo o João, já vamos ver porquê. E, através da recomendação do Nuno Gonçalves, que sabem que esteve aqui comigo a semana passada, tenho certeza que já seguem a página dele, conheci a Maria Antónia. E confesso-vos que estes pais foram escolhidos a deles. Ora, não fossem eles pais em contextos completamente distintos e muito pertinentes à nossa reflexão de hoje. E que, por isso, nos vão trazer olhares muito próprios para a nossa educação na infância e aqui para nós repensarmos um bocadinho o que é que queremos deste ano e o que é que queremos fazer deste ano de diferente, se assim o quisermos. É mesmo urgente escutarmos os pais, principalmente num pós-segundo confinamento. Já sabem, já me conhecem aqui, eu sou muito positiva, acho que sempre pelo melhor, mas a verdade é que nós não sabemos o que é que vai ser deste ano de ativo e, apesar de nos prepararmos para o melhor, também temos que estar preparados para, se tivermos que fechar... Aliás, há colegas neste momento de terem que fechar a sala durante duas semanas e não podemos ficar duas semanas sem falar com os nossos meninos. Ou será que podemos? Será que é isso que os pais querem? Vamos tentar escutar um bocadinho daqueles que nos têm a dizer. Portanto, obrigada por terem aceito o meu convite, João, Maria Antónia e Ana. Querem-se apresentar agora a vocês? Sim, posso comer. Vai, Ana, relaxa, podes começar tu. Posso começar. Olá a todos, eu sou a Ana Jorge, como a Vanessa disse, é assim que toda a gente me trata. Eu sou mãe de duas crianças, tenho uma menina com 22 meses, a Camila, e um menino com quase seis meses, que é o Lucas. Nós vivemos em Nova Iorque e é lá que os meus filhos frequentam a creche. Camila já está na creche há um ano, começou o ano passado em setembro e o Lucas vai entrar na próxima segunda-feira, pela primeira vez, na mesma creche, portanto, vai para o adversário. Eu, antes de passar a palavra à Maria Antónia, queria só deixar dois apontamentos, antes de qualquer coisa que eu vá dizer. A primeira, há dias em que eu não me sinto minimamente especialista da vida dos meus filhos, como disse a Vanessa, não sei se é como a todos, ou sou só eu, mas há dias não me sinto nada especialista. E a segunda coisa é, eu já tenho uma filha, como eu disse, na creche há um ano e há quatro grupos de pessoas que eu admiro infinitamente. Os médicos, os enfermeiros, os professores, os educadores de infância. Acho que são pessoas absolutamente formidáveis e admiro porque são profissões para as quais é necessário ter vocação. É preciso ter amor à camisola, amar aquilo que se faz, para ser um bom professor, um bom educador de infância. E, portanto, a toda a gente que me está a ouvir, antes de qualquer coisa que eu vá dizer, qualquer disparate que eu vá dizer hoje, muito obrigada a todos vocês, porque realmente eu apaixonei-me por tudo aquilo que fizeram pela minha filha o ano passado e tenho grandes expectativas para este ano. Portanto, obrigada a todos, é um prazer estar aqui com a Vanessa hoje. Obrigada, e eu? E agora eu, avanço eu, então. O meu nome é Maria Antónia, sou mãe de dois meninos, o Miguel com três anos, o Dinis com cinco anos. Portanto, temos o Miguel agora a entrar para o pré-escolar e temos o Dinis a finalizar o pré-escolar, não é? Portanto, eu vivo em Chaves. Para quem não conhece, Chaves faz parte do Distrito Vila Real, cá em cima no norte, uma cidade onde se vive de forma tranquila. Pegando ali no que disse a Ana Jorge, eu acho que ainda bem que não nos sentimos especialistas, porque eu acho que se a Ana dissesse assim, eu sinto-me especialista 100% na educação dos meus filhos e em pleno e 24 horas por dia, realmente se calhar aí é que seria de preocupar. Portanto, acho que nem temos que ser especialistas, não é? Acho que temos que ser aqueles pais suficientemente bons, não é? Portanto, estamos aqui para dar o nosso melhor. E acho que isso nos une a todos, eu queria ser o melhor possível, não é? É o possível. Então, boa noite a todos. O meu nome é João Mendes, sou pai de um menino de 32 meses chamado Eduardo e de um gato de 54 meses chamado Ernesto. Tenho um blog que a Vanessa já falou, chamado Pai Já Vai, onde falo um bocadinho sobre a minha experiência enquanto pai e entre outras coisas. Quero subscrever o que a Ana Jorge disse há pouco, não só na questão de não me sentir minimamente especialista, então aqui sou de certeza que sou o que se sento menos especialista, tenho um filho só, sendo que o Ernesto nunca passou de mim enquanto pai, não é? E a minha experiência é muito limitada ainda, é ongoing. E também queria deixar essa palavra e subscrever o que a Ana disse em relação aos médicos, aos enfermeiros, aos professores, aos educadores, mas sobretudo queria falar aqui um bocadinho também dos educadores e dos professores que na nossa sociedade ainda são bastante desvalorizados e isso acaba por ser também um reflexo daquilo que temos, não só na educação, mas no país como um todo. E acho que é um péssimo princípio a forma como ainda se tratam muitas vezes os educadores, sejam eles professores, educadores de infância, do nosso país. Mas pronto, avançamos positivos. Vanessa, passe-te a palavra. Sim, eu já partilhei aqui a página do Facebook do João, do Pai Já Vai. Acho que podem ir lá dar uma espreitadela. Acho que vale muito a pena e vão seguir bastante. rir e inspirar. Olhem, então eu já não é a primeira vez que faço um podcast com pais e dos outros podcasts a conversa é sempre muito interessante. E hoje resolvi começar com uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer a paz, mas que eu nunca fiz. Mas que eu acho que ajuda muito depois a perceber as percepções que vocês têm em relação àquilo que vai ser a educação da infância e dos vossos próprios filhos. que é, vocês lembram-se da vossa experiência numa ama, numa creche ou num jardim de paz? E essa experiência foi positiva? Podes começar, João. Lembro-me perfeitamente. Foi das melhores experiências da minha vida. Eu tive duas amas. O meu não me lembro do tempo que passei lá porque era muito pequeno. Na altura, só para enquadrar, o meu pai era polícia e tinha um horário complicado, tanto trabalhava de noite como trabalhava de manhã. E a minha mãe trabalhava e tinha mais um filho e, portanto, ficou grávida do terceiro, então tinha mesmo pouco tempo. E na minha infância, portanto, há 30 e alguns anos atrás, as creches e os jardins de infância não eram tão comuns como hoje em dia, principalmente a nível do setor público. Então tive uma primeira ama, da qual tenho recordações muito nobulosas. E tive uma segunda ama já a partir dos 3, 4 anos, que foi a pessoa que tomou conta de mim até eu ir para a escola primária. Tinha uma casa grande, mas uma casa à moda antiga, com jardim, com animais, com muitos brinquedos dos filhos dela, no centro da trofa, que é onde eu vivo, numa altura em que o centro da trofa eram pequenas casas e, entretanto, todas essas casas foram desaparecendo e foram aparecendo prédios e essa casa ainda lá está hoje em dia e ainda é ali o repositório de algumas recordações minhas de infância. Lembro com carinho, porque aprendi muito com ela, porque era uma educação de proximidade e familiar e o sentimento que eu tenho em relação a essas pessoas é como se fossem minha família. E agora, dando assim um salto de 30 e muitos anos para a frente, o Eduardo não está na creche, o Eduardo vai começar em janeiro, quando fizer os 3 anos, e neste momento está com a avó. E ele ainda tem a possibilidade de viver um bocadinho o ambiente que eu vivi em criança. Porquê? Porque a trofa continua a ser, a trofa sendo uma cidade, é um meio pequeno e ainda bem. E ele está então em casa da avó e a avó tem uma lojinha do outro lado da estrada da casa dela onde param outras avós amigas dela com outros netos. Então o meu filho acaba por brincar muito na rua com os outros 3 ou 4 ou 5 minutos que vão estando por ali. Brinca na rua, corre na rua. Ou seja, não sendo a rua em que eu cresci, onde nós podíamos andar literalmente no meio da rua e jogar à bola com bolizas feitas com dois paralelos sem ter medo de passar-se um carro, ainda é um ambiente um bocadinho à moda antiga. E claro, não vou estar aqui a entrar em comparações sobre o que é que é melhor, até porque eu não sei. O que é que é melhor? Teria sido ir logo para a creche ou estar a fazer este percurso? Não sei. Acredito que ambos têm vantagens e desvantagens. E acredito que, tendo sido a escolha que fizemos, porque não podemos ter entregue melhor. Tem tido muitas vantagens porque tem-lhe permitido socializar. Ou seja, ele não está fechado em casa com a avó. Ele anda muito na rua, fala com outras pessoas mais velhas, mais novas. E vai querendo a sua socialização, que eu acho que é um aspecto muito importante, ou pelo menos que eu espero que seja um aspecto muito importante quando ele for agora para o jardim de infância, que é a socialização. Interagem com outras crianças, interagem também com as educadoras, sendo que ele já não chegará lá à tabua rasa, já tem alguma experiência que foi acumulando destes dois anos e pico. Dois anos e pico não, porque há dois anos e pico ele ainda era um bebê de berço, mas quase dois anos, a brincar na rua e com a avó e com as amigas da avó. Maria Antónia, lembra-se da sua experiência? Estão a ouvir? Estamos a ouvir. Estamos, está tudo bem. Lembro-me, lembro-me, lembro-me muito. E eu realmente, fazendo uma análise um bocadinho retrospectiva do que foi a minha passagem pelo ensino pré-escolar, eu acho que foi um bocadinho privilegiada. Privilegiada porque cruzei-me com uma educadora, portanto eu entrei com três anos para... Realmente, como disse o João, eu vivi em Barcelos e realmente, por aquilo que eu me recordo de conversas com a minha mãe, não havia muita oferta de ensino antes dessa idade. Portanto, estamos a falar em 1980 e muito pouquinho. E, portanto, não havia muita oferta e eu entrei para o colégio. Eu chamo carinhosamente o colégio porque chamava-se mesmo o Colégio Menino de Deus e, portanto, ficou o colégio. E tive uma educadora que guardo, aliás, com quem ainda convivo, é atualmente uma senhora com perto de 80 anos e que continua a frequentar a nossa casa como sendo um elemento da família, com quem passamos o Natal juntos, com quem passamos momentos festivos juntos e com quem se estabeleceram laços de amizade, de empatia, muito grandes e muito profundos. Eu recordo-me de tanta coisa dos meus 3, 4, 5, 6 anos. Eu recordo-me de... Isto é mesmo sensorial. Eu tenho mesmo memória de aspectos que vivi, de cheiros, de imagens, de músicas, de espaços. Tenho isto... Se calhar não me lembro de coisas que fiz ontem ou antes de ontem, mas eu tenho muitas recordações entre os meus 3 e os meus 6 anos. Portanto, isto eu acho que a leitura que eu faço é que isto realmente foi muito marcante para mim. O espaço... Eu lembro-me da sala de aula. Eu lembro-me do canto do... Nós tínhamos uma espécie de um supermercado, tínhamos o canto da leitura, tínhamos uma arca fascinante, onde nós nos mascarávamos de mil e uma coisas. Eu recordo-me daqueles cantinhos todos. Eu recordo-me dos pincéis. Eu recordo-me dos frascos onde misturávamos a água para tirar a tinta dos pincéis. Eu tenho mesmo muitas... É tão bom, Viviane. Tenho muitas, muitas recordações. Tínhamos um espaço... Portanto, havia um espaço que integrava uma espécie de uma quinta e aquela educadora era também já um bocadinho fora da caixa, para a altura, há que dizê-lo. Portanto, ela fazia coisas que, na altura, eu penso que não eram muito consensuais, porque eu não via mais ninguém a fazer aqueles passeios e a fazer aquelas coisas que nós fazíamos. E nós fazíamos passeios por aquela espécie de quinta, não sei muito bem, e eu recordo-me de tirar as uvas das videiras, de comer. Lembro-me do cheiro. Por exemplo, esta altura de setembro, eu recordo muito aquele cheiro, porque era um cheiro das nossas caminhadas nesta altura. Portanto, eu tenho mesmo muitas recordações. Recordo-me, por exemplo, que eu não era uma menina, uma criança que dormia muito bem naquele momento da cesta. Portanto, morava um bocadinho a adormecer e depois era a última a acordar. Acho que tenho, assim, um filho. E, portanto, havia uma coisa que ela fazia, que era no dia do aniversário, ela pegava nessa criança, não dormia à cesta e ia passear com ela. Portanto, naquele momento da cesta, o educador não estava na sala de aula, saía, tinha aquela hora, não sei, e eu recordo-me de vir passear à cidade com ela. Eu conversava com ela, eu andava com ela de mão dada. Portanto, era... Eu acho que ela era já uma educadora um bocadinho especial. Um bocadinho especial. Fora da caixa, sim. Mas realmente tenho muitas, muitas recordações deliciosas. Olha, Jorge, também tens? Tenho, muitas. Estava a ouvir a Maria Antónia a falar e estava eu própria a recordar-me. Eu entrei para o infantário com três anos também. Foi para o Jardim Escola João de Deus, onde andei até à quarta classe. Fiz o tempo todo lá. E até aos três anos fiquei com a minha avó. Na altura, creio que também não deveria haver muita oferta e, de qualquer maneira, a minha avó estava disponível. Portanto, acho que foi uma opção bastante óbvia dos meus pais. Mas lembro-me muito bem de muita coisa do infantário. Lembro-me de... Depois eu tenho o agravante de ter memória de elefante. Eu tenho memória muito fotográfica. Há muitos cheiros que ainda me remetem para lá. Há um cheiro específico de uma manteiga que me remete para o pão com manteiga que eu comia ao lanche no infantário. Lembro-me sempre. Há determinadas comidas que eram muito comuns na cantina da escola. Ela remete-me sempre para esses anos. As músicas que nós cantávamos, lembro-me perfeitamente do momento do dia em que estávamos todos em rodinha a cantar músicas. Sem muitas dessas músicas de cor ainda, ensino-as à minha filha. Às vezes o meu marido fica... Mas como é que tu te lembras disso? Lembro-me da música inteira. Também ajuda que a minha irmã é pouco mais nova que eu e andou lá também. E nós, como tínhamos pouca diferença, cantávamos muitas músicas e ficaram para sempre. E, portanto, há muita, muita, muita coisa que me lembro. Tenho amigos ainda hoje em dia. Uma das minhas melhores amigas conhecia na sala dos três anos. Somos amigas até hoje. Ela hoje em dia é educadora de infância e mãe de três filhos. Portanto, somos amigas desde essa altura. Nunca mais nos perdemos uma da outra. E tenho ainda uma relação também presente com vários dos meus educadores e dos meus professores da escola primária. É interessante falar da manteiga. Porque nós aqui, na minha zona, em Alberca, nós temos um... Nós também lhe chamamos um colégio. Mas não é um colégio onde todos andámos. Porque também não havia mais oferta. Aquilo ser e existe umas maçãs. Não sei se vocês sabem as maçãs golden. Que não são as semites. São as maçãs do CBI. E se não tem um nome para nós, é sempre as maçãs do CBI. É pá, estás a comer uma maçã do CBI. É pá, não quero uma maçã do CBI. Vão ser sempre as maçãs do CBI. E nós, que remetemos sempre para o CBI. E ficou. E já temos todos mais de 30 e tal anos, não é? Portanto... Claro. Há muitas coisas que ficam. Vocês reconhecem, não é? Tu reconheces. Desculpa, deixa-me só fazer aqui um apontamento. Porque a Ana Jorge disse uma coisa que me trouxe toda uma recordação de infância. Ela falava da amiga dela que conheceu ainda na creche, no Jardim Escola, com três anos. Mas foi isso que percebi bem, Ana? Foi. Sim. O amigo mais antigo que eu tenho, que ainda tenho, e é como irmão para mim, conheci o Cumi. Eu há pouco disse que, à volta da casa da Minhama, só haviam casas, mas já havia um prédio. Havia um prédio só. E o terraço onde a Minhama estendia a roupa, e onde eu brincava muitas vezes, havia a fronteira, estava um saltinho pequenino, que eu conseguia dar, do terraço do primeiro andar desse prédio. E no primeiro andar desse prédio, morava esse rapaz, que é o João, que também chama João como eu. E ele estava sempre lá a brincar com o irmão e com o vizinho. E eu estava do lado cá sozinho. E ao terceiro ou quarto dia, lembro-me perfeitamente disso, ao terceiro ou quarto dia, ele convidou-me para passar para lá, de lá para brincar com ele. E pronto, ainda brincamos hoje em dia. Eu estava aqui a ouvir-vos, e estou a olhar para o meu telefone, onde tem aqui, não sei se conseguem ver, uma fotografia de grupo. Uma fotografia de grupo. E que é simplesmente a minha turma, onde eu aqui também estou, e esta foi uma fotografia que eu, enquanto estava aqui a pensar sobre estas coisas, olhei para ela, e eu sou capaz de dizer o nome de todos estes meninos. É curioso, contei, os são 24. Temos aqui uma menina com trissomia 21, portanto, não era uma turma reduzida. E eu recordo, e pelo sorriso de cada uma, parece que as características que eu me recordo estão lá. Aqui a gargalhada do Hugo, aqui a vergonha da Marisa, está aqui tudo, é delicioso. Vocês reconhecem, ou concordam, que as expectativas que vocês têm, e já lá vamos, em relação à educação dos vossos filhos, está relacionada com a experiência que vocês tiveram? O João já mencionou um bocadinho isto, quando ele diz que, quando ele compara muito, ou justifica, a decisão do filho estar com a avó, só porque ao fim e ao cabo ele está a proporcionar ao filho uma vivência idêntica que ele teve, porque a valoriza e porque foi importante para ele. Vocês reconhecem isto? Que vocês estão a projetar, entre aspas, na educação dos vossos filhos as experiências positivas que vocês tiveram? Sim. Sim, apesar de, para mim, ser uma situação um bocadinho diferente, porque acabo por não ter muito essa... Às vezes é um bocadinho frustrante para mim, porque eu gostava realmente de poder projetar mais isso e poder dar aos meus filhos essa possibilidade e acabo por não poder tanto. E digo isto no sentido de... Eu no início referi que estou muitíssimo contente com a experiência que tive o ano passado de colocar a Camila na creche. A Camila foi para a creche com 10 meses e na altura, apesar de ter sido, obviamente, uma decisão consciente e eu ter a certeza absoluta que ia ser bom para ela, foi um conflito interno para mim, porque era diferente daquilo que eu experienciei. Portanto, vivo sempre nesse conflito de quem me dera que a minha filha tivesse mais tempo com as avós e gostava de estar mais perto. Portanto, vivo nesse conflito. O que responde à tua questão, sim, projeto muito... muito essa experiência na minha filha. Mas é interessante. É interessante. E aqui a Maria Antónia, que legal, todos vocês os três podem ajudar-me a refletir sobre isto. Esta necessidade que enquanto... Será que... E as outras coisas que me estejam a ouvir, se calhar, que também ajuda através da reflexão que podem estar a fazer por escrito, que a sociedade ainda coloca uma computação muito negativa na creche, como se a creche ainda fosse um mal menor. Só colocamos um fim na creche porque efetivamente não temos os amores por perto ou porque não podemos deixar de trabalhar. Como se os filhos só pudessem estar bem ao pé de nós pais. E atenção, eu também sou mãe, portanto, eu estou aqui na dupla situação, mas um filho só está bem se estiver ao pé da avó ou dos pais? Não está bem? E eu sei que vocês valorizam, mas vá, não está bem se com 10 meses estiver numa sala com um educador, com profissionais formados e competentes. Eu sei que esta pergunta não estava no guião, eu disse que ia acontecer. Não, eu concordo inteiramente contigo. Eu, neste momento, principalmente depois da experiência que tive, a minha resposta é totalmente sim. Os meus filhos estão perfeitamente bem rodeados de profissionais e de outras crianças da idade deles e são bem tratados e são felizes e, portanto, não sinto minimamente essa falta neste momento, mas foi preciso passar pela experiência porque confesso que antes de a ter tinha um bocadinho essa relutância. Embora, embora para mim a decisão tenha sido sempre entre decidir antes, quando foi para decidir antes de ter uma ama ou colocar os meus filhos na creche, porque a terceira hipótese fica a que os avós não se colocavam, eu fui sempre 100% para a creche por causa da situação da socialização com outras crianças, foi sempre muito apologista da creche. Mas talvez se vivesse em Portugal e tivesse avós disponíveis, talvez não tivesse tomado essa opção. Mas acho que também nos deixamos levar muito pela pressão social e os comentários, a família tem muito essa postura em relação a mim. Ai, coitadinhos, o Lucas vai começar a creche na segunda-feira, eu estou há três meses em Portugal e perdi a conta das vezes que eu já a vi. Ai, coitadinho, se vocês estivessem aqui, ai, coitadinho, eu ficava com ele, ai, coitadinho, não vai para a creche, ai, coitadinho. E neste momento eu sei que não é coitadinho, é sorte a vê-lo, vai ser super mental. Estão a ver o que é que pensam de lá? Estão a ver o que é que diz que é sorte a ver? A minha mulher queríamos, gostávamos da ideia de o ter com a Avon. Mas, no fim de contas, há vários fatores a pesar, por exemplo, a oferta de creche na minha área não é assim tão alargada quanto isso. o facto de nós nós vivemos a cinco minutos da Avon e a conveniência de, porque eu tenho um trabalho que às vezes me faz viajar ou chegar a super tarde da casa, a Fábio vem do Porto todos os dias, também chega a super tarde da casa e aquela conveniência de ele poder ficar com a Avon até qualquer hora é outro fator que também pesa nesta decisão, ou seja, na altura foram pesados vários fatores e a conveniência Tinhas medo que a creche não fosse dar ao teu filho aquilo que tu querias que ele vivenciasse do ponto de vista da proximidade como tu falaste o valorizaste imensa proximidade que sentiste com a tua ama aquele sentido familiar Tinhas medo que a creche não desse isso ao teu filho? Não necessariamente eu pessoalmente não via mal nenhum se tivesse de ter sido essa opção ou se tivéssemos por outros motivos escolhido colocá-lo na creche a determinada idade eu não via problema com isso eu confio plenamente nos profissionais ou seja más experiências podemos ter em todo o lado podemos encontrar um mau educador podemos encontrar um mau médico podemos encontrar um mau empreiteiro ou seja podemos ter más experiências com qualquer tipo de profissional e eu por princípio confio nas pessoas que estão na escola porque acredito que foram bem formadas e que na maior parte dos casos são pessoas competentes a fazer o que fazem se calhar inconscientemente a vivência que eu tive que foi semelhante à que a Fábio teve pesou se calhar quando conversamos sobre isto não sabemos ah pois porque eu quando era miúdo fiquei numa ama ah eu também fiquei numa ama então vamos deixar-lo com a avó com uma ama se calhar inconsciente pesou não inconsciente pesou mas não foi um argumento que fosse colocado em cima da mesa se calhar acabaram por ser mais os argumentos daquilo que era a funcionalidade para a vida toda ou seja por isso que vos falei por exemplo da questão dos horários tanto eu como a Fábio temos horários complicados tanto podemos chegar os dois da casa às seis como podemos chegar os dois da casa às oito e meia às nove ou até nem chegar no próprio dia e o facto dele poder estar com a avó que é vizinha da irmã da Fábio que é a madrinha do Eduardo quer dizer que vive a cinco minutos dos meus pais também ou seja há aqui uma rede que nos dá uma segurança total porque se dois para amanhã a mãe da Fábio nos diz ah hoje eu não posso a minha mãe fica com ele ou a madrinha fica com ele ou seja é também aqui acho que a questão da conveniência para todas as partes pesou muito mais do que achar que a creche não podia dar uma boa experiência e eu acredito que a creche pode dar uma experiência fantástica ainda que eu sei que nós vamos falar disso mais à frente eu imagino que sim depois do que foi esta expressão do confinamento e eu comentava muitas vezes com a Fábio já vi se eu estivesse na creche como é que nós íamos explicar-lhe que ele agora não podia estar com os amiguinhos ou quando voltasse me dar a beijinha à professora só para nos diz tudo já vi já avó só para nos diz tudo é engraçado Maria Antónia muito bom mesmo Maria Antónia os teus filhos andaram na creche não andaram? os meus filhos andaram na creche e eu acho que olhando para o percurso dos dois eu acho que também encontro lá muitas respostas o Dinis entrou para a creche com dois anos e o Miguel entrou com um ano e a verdade é que as condições à volta eram muito semelhantes mas houve um percurso feito do Dinis para o Miguel um percurso meu enquanto mãe para o qual muito contribuiu a experiência do Dinis na instituição que frequenta não vou negar quando o Miguel a própria a própria decisão do Miguel com um ano ir para para a creche foi foi muito em paz não foi tão estressante como foi em relação ao Dinis tal como ao João nós tínhamos um contexto muito favorável a que o Dinis se mantivesse algum tempo portanto os avós estão perto o meu marido tem o meu marido tem um turismo rural portanto um espaço muito grande com muita natureza onde vivem os meus sogros e portanto havia muitas condições para eles poderem estar ali e tudo mais e portanto criou a possibilidade de se esperar um bocadinho porque tudo era realmente muito favorável nesse sentido mas depois com o Miguel com um ano foi uma decisão muito natural e eu acho que o que a diferença de uma situação para a outra foi muito a relação que eu fui estabelecendo com a instituição portanto foi tudo muito tranquilo foi tudo muito mais sereno por uma relação de confiança que foi criada e que tornou tudo realmente mais fácil sem dúvida alguma ainda assim sobre a questão das expectativas eu confesso que me travei um bocadinho ao criar essas expectativas eu sinto isso ou seja eu partilhei um bocadinho a minha experiência quando eu andei no pré-escolar e comecei por dizer que acho que foi um bocadinho atípica quer dizer eu continuo a passar o Natal os aniversários com a minha educadora é como se fosse um elemento da família efetivamente para mim é um elemento da família e esta é uma situação que não é não é típica portanto criar uma expectativa com isto iria ser difícil portanto iria ser injusto iria ser injusto e eu travei-me um bocadinho iria até criar uma pressão pressão sobre todos e até se calhar sobre a própria instituição quer dizer não posso cobrar isto absolutamente a ninguém e houve um momento em que eu tive que introduzir até a mim própria alguma consciência alguma serenidade e travar-me nas expectativas viver aquilo que eu estava a viver no momento da decisão de ir para a creche não ir para a creche o que é que eu estou a sentir com isto e fui muito mais dedicada ao que eu estava a sentir do que propriamente em criar expectativas eu travei-me na criação das expectativas isto em relação ao Dinis em relação ao Miguel fruto da experiência que eu vivi a confiança estava rubro a satisfação realmente a experiência que eu tenho com a instituição que os meus filhos frequentam é também muito muito positiva e isso faz toda a diferença portanto eu expectativas confesso que as travei e a decisão foi também um bocadinho resultado das condições em relação ao Dinis depois em relação ao Miguel realmente foi natural resultado da experiência tão positiva que tive Maria Antónia mas deixe-me só voltar aqui um bocadinho àquele assunto é um assunto que por acaso eu debato-me bastante com isto é na Jorge sabe nós falamos imenso sobre isto e é um assunto que me debate bastante nas redes sociais que é quando as mães se culpam e começam a ter diálogos porque é muito mal por na creche e que se sentem muito culpadas porque efetivamente pronto e eu tento dar o outro lado e mostrar com o outro lado e como o Nuno acabou de dizer aqui muito bem a creche é um direito das crianças também é um direito das crianças mas também como o Fábio acho que foi o Fábio que escreveu e muito bem também nem a escola é necessariamente boa ou má nem a família é uma experiência necessariamente boa ou má isto tudo vai dependendo do contexto familiar dos contextos de cada um e todos nós vamos ter questões de conveniência ou questões mesmo as nossas próprias experiências passadas que vão ditar um bocadinho nisso mas Maria Antónia sentiu alguma vez que já teve também os seus dois filhos na creche por exemplo quando colocou o primeiro que era um mal menor que estava a tomar uma decisão que não era a mãe que queria ou você disse não isto é um direito de uma filha e o meu filho tem direito de ir para a escola de estar com como é que foi essa é relação à creche ainda sim o sentimento não foi tanto de é um direito pelo menos eu não o vivi assim eu acho que acima de tudo nós temos que ser muito honestos com aquilo que estamos a sentir nós não conseguimos impor um sentir nós sentimos e eu acho que temos que ser muito honestos connosco e perceber o que que eu estou a sentir como é que eu estou a viver esta passagem esta entrada do meu filho agora com dois anos portanto estou a falar do Dinis porque realmente o processo foi diferente do Dinis para o Miguel eu diria que foi mais exigente eu quando digo para mim estou a dizer para os pais para mim e para o meu marido também foi mais exigente mas eu acho que nós temos que ser muito honestos e eu cheguei a um ponto que comecei a pensar mas como é que porque eu estava muito estressada a verdade é essa eu estava muito inquieta com a entrada nota-se uma nota portanto estava realmente bastante inquieta e houve um ponto em que eu pensei espera lá vamos aqui vamos aqui perceber o que é que se está a passar mas afinal o que é que eu estou a sentir com isto e comecei a explorar um bocadinho isto é culpa? é o que? o que é que eu estou a sentir com isto para eu me estar a sentir assim tão desconfortável ela está acompanhada acho que é só dizer a Maria Antónia também é psicóloga portanto ela tem todo este poder porque ela depois também tem uma formação que lhe permite ter isto eu não consegui poder? uau mas então mas do outro lado da culpa porque realmente culpa é uma coisa um bocadinho negativa forte não é? e eu não não era o que me surgia dentro de mim não era propriamente a ideia de não isto é um direito realmente não era isso que me surgia mas era algo positivo espera lá mas ele vai ter oportunidade de estar com outras pessoas com outras crianças vai interagir vai aprender tantas outras coisas eu até estou a privá-lo de determinadas experiências espera lá e realmente comecei a dedicar-me um bocadinho àquilo que eu estava a sentir e isto ajudou-me a ter alguma serenidade depois houve todo um trabalho também de terreno em que eu tentei conhecer as instituições conhecer quem seriam os professores que poderiam estar em contato com o meu filho isso também me ajudou a introduzir serenidade no meu sentir o tal travão nas expectativas ok? porque realmente se eu dava por mim a fazer comparações com a minha educadora com o espaço que eu tive com o sair no dia do aniversário e ai que giro e ir apanhar as uvas eu inconscientemente podia estar a cobrar isto de forma um bocadinho injusta portanto aquilo que eu tentei fazer foi realmente dar voz àquilo que eu estava a sentir organizar-me realmente tentei introduzir alguma serenidade através deste trabalho um bocadinho mais prático de conhecer a realidade e colocar algum travão nas expectativas que eu andava para aqui a fervilhar e desta forma acho que 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 consegui alguma paz acho que sim João tu já encontraste a paz o teu filho o Eduardo vai entrar em janeiro como é que tu estás? como é que nós perguntamos isto muito poucas vezes aos pais nós enquanto educadores preocupamos-nos muito com os meninos que estão prestes a entrar queremos facilitar a adaptação também perguntamos aos pais como é que eles estão mas ainda não temos uma relação tão bem estabelecida tão próxima que possamos nós perguntamos mas nunca vamos obter uma resposta muito honesta portanto vamos gostar mesmo de ouvir-te porque não temos qualquer um de nós aqui e acho que a educadora do teu filho secreta mas não se está a ouvir a futura educadora já encontraste esta paz o que é que tu sentes em relação à entrada do teu filho que provavelmente é o que sentem agora milhares de pais com os filhos a começarem agora e a Ana Jorge em relação também ao Lucas mas a Ana Jorge já tem a experiência da Camila que vai ser completamente da primeira vez eu não preciso encontrar a paz ainda porque eu ainda não estou a sofrer por antecipação estou a evitar sofrer por antecipação mas tenho tido alguns diálogos com a Fábia porque isto é tão novo para mim como é para ela e há aqui um nervoso miudinho naturalmente desde o dia em que nós fomos bater à porta do jardim de infância aqui perto da nossa casa assim sem combinar chegamos lá achamos que não nos iam receber e receberam-nos e deram-nos logo ali uma explicação de Ásia e eu saíro ali num misto de emoções ou seja por um lado meu Deus eu vou entregar a minha criança a estas pessoas conhecidas porque isto é a primeira coisa que nos vem à cabeça não é confiar ou não confiar é instintivo acho eu mas por outro lado eu estava ali eu estava no gabinete lá com com o educador a ouvir aquelas explicações todas e lá fora vi as crianças a brincar a subir o escorrega a brincar nos baleios e por um lado também queria que o meu filho tivesse aquela experiência não que ele não brinque com outras crianças porque brinca mas ali é um contexto diferente são mais crianças há mais brincadeiras há mais coisas com o que brincar há mais atividades há pessoas acima de tudo que são profissionais e que se formaram para os ajudar a brincar para os ajudar a conviver para desbloquear os problemas que possam haver e para os orientar de maneiras que eu não tenho porque eu não tenho as ferramentas que essas pessoas tiveram essas pessoas foram formadas para isso eu não ou seja eu tenho eu tenho a tranquilidade na medida em que eu confio se eu já ouvi histórias complicadas claro que ouvi inclusive é da escola onde eu fui que é um estabelecimento privado semi-privado ouvi uma história de uma pessoa muito minha amiga péssima e ouvi outras 20 espetaculares como das duas dos dois jardins de infância públicos que estão aqui à nossa beira também ouvi uma das histórias complicadas e depois ouvi outras 50 boas maus episódios as pessoas podem ter e às vezes são questões tão pessoais tão daquela circunstância que pegar naquilo como algumas pessoas fazem e porque já aconteceu fazerem isso na minha presença e dizer ai meu Deus aquela pessoa teve aquela experiência ai não podemos pôr ali a criança não pode ter sido uma situação que aconteceu daquela forma as pessoas são perfeitas às vezes há coisas que correm mal com elas que me correm conosco no trabalho e noutras circunstâncias da nossa vida agora está o que é que tu tens medo? o que é que eu tenho medo? eu não sei se já é se ainda é cedo para ter esse medo o maior medo que eu tenho e não é só na questão agora de entrar no jardim de infância o maior medo de todos que eu tenho e que eu sei que é partilhada 100% pela minha mulher portanto temos dois este medo é a ideia do bullying é a ideia de alguma criança mais velha poder fazer mal ao meu filho não há nada que me aterrorize mais do que essa possibilidade porque eu sei que por muito bom que seja o trabalho dos educadores de infância e de qualquer funcionário que esteja numa escola eles não podem estar em todos os situ ao mesmo tempo nem há um funcionário um educador um professor por criança e as coisas acontecem e eu tenho medo tenho medo que isso aconteça tenho medo que isso aconteça e ele tenha medo de me dizer porque ficou com medo ou não soube reagir à situação sei lá acima de tudo o único sofrimento por antecipação que eu tenho neste momento é este é a possibilidade de poderem fazer mal ao meu filho e eu sei que as crianças podem ser cruéis não no sentido maldoso de um adulto mas podem ter assim alguma crueldade querer fazer mal por algum motivo porque pegou no brinquedo porque comeu aquilo sei lá a circunstância ditará o motivo que será não é? e tenho tenho receio disso tenho receio que isso possa acontecer que ele possa deixar marcas não sei se calhar isto é quase tudo irrefletido e é quase tudo uma paranoia na minha cabeça mas acredito que haja um monte de pais a partilhar deste tipo olha deixa-me só dizer o que é que a Tainá o que é que a Tainá disse a Tainá é olá Tainá um beijinho muito grande a Tainá conhecemos aqui no podcast está aqui não é a parte deles todos só não está como pode e ela acabou de dizer uma coisa que só para tu não te sentiste tão mal em relação ao que estás a dizer por teres o medo que quer que seja inserida ou não a Tainá é educadora e entregou esta semana o bebê dela no sítio onde ela trabalha há nove anos ela sabe que ele ficou bem com pessoas que ela conhece perfeitamente e mesmo assim não foi fácil e ela chorou imagina há sentimentos que nós não controlamos não é? como a Ana e a Antónia estavam a dizer é isso e é preciso de alguma forma dar voz a esse sentimento não nos devemos ah isto é ah não isto não e até não os verbalizamos é importante parar e pensar mas o que é eu realmente a leitura que eu fazia eu estou desconfortável o meu Dinis vai para a escola e eu estou muito desconfortável com isto ok então se estou o que é que eu estou a sentir realmente o que é vamos aqui tentar eu que há bocadinho disse que sou psicóloga eu que tanto tento que as crianças com quem trabalho que os jovens consigam fazer esta diferenciação emocional o que é que estão a sentir então agora tenho eu que fazer isto mas então o que é que eu estou a sentir tem que ser algo negativo de certeza porque senão eu não me sentia assim então eu tentei dar voz àquilo que eu estava a sentir e isso ajudou-me a racionalizar um bocadinho as coisas e ir um bocadinho à origem das minhas preocupações e depois também no outro lado da balança aquela questão que eu falei de travar um bocadinho as minhas expectativas porque realmente eu já estava ali a pensar num mundo de fantasia e não é que depois foi a confirmar mas isso são outras coisas aqui um bocadinho já falamos sobre isso ou Ana o que é que tu sentes em relação ao Lucas entrar agora a segunda-feira o teu bebê o teu pequenino não é? o que é que tu sentes em relação a isso? olha eu concordo muito com o que a Maria Antónia estava a dizer de a segunda vez principalmente indo para a mesma instituição e vai ter a mesma educadora que a Camila teve o ano passado quando entrou portanto é uma pessoa que eu conheço já bastante bem e com quem já já privei por causa da Camila facilita imenso o nível de confiança é diferente depois em termos de porque no meu caso além do receio de entregar a Camila foi para a creche com 10 meses além do receio de entregar a minha bebê na creche com pessoas que eu não conhecia adicionas outros receios por exemplo quando deixei a Camila na creche a primeira vez nós tínhamos acabado de passar vários meses em Portugal por causa da pandemia e eu deixei na creche com pessoas que só falavam inglês e a Camila tinha passado a maior parte da vida dela só ouvir português e portanto eu deixei além de com pessoas que eu não conhecia deixei com pessoas que falavam uma língua que ela não entendia e portanto quando a deixei o meu sentimento de culpa que a Maria Antónia estava a falar foi absolutamente avassalador senti-me a pior pessoa do mundo e tinha muito medo que ela não se adaptasse que ela não entendesse nada do que lhe estavam a dizer que ela se sentisse abandonada que ela se sentisse perdida e agora com o Lucas a situação é muito parecida vou entregá-lo ele vai ouvir inglês o dia inteiro e está há 3 meses em Portugal só ouvi português e ele agora começou a interagir e tal porque tem quase 6 meses portanto já começa a fazer sonzinhos e quer gatinhar e essas coisas todas começa agora a ter piada e está só habituada a ouvir português mas neste momento em relação a isso estou perfeitamente tranquila tal como ainda agora ao jantar estávamos a ter uma conversa a Camila começou a falar como tu sabes a Camila fala imenso e voltámos dos Estados Unidos e ela agora no verão desenvolveu imensa linguagem e só fala português fala imenso português e o inglês que ela sabia começou a desaparecer diz meia dúzia de coisas diz algumas palavras mas foi desaparecendo e ao jantar estávamos a falar e o meu marido estava a verbalizar a preocupação de a Camila para a semana voltar à escola e se sentir completamente perdida porque vai ouvir inglês já não vai perceber nada e etc e eu estou muito mais tranquila em relação a isso eu estava a lhe dizer o músculo está lá ela passado uma semana já está no ambiente dela outra vez não há e sabes perfeitamente que elas lá naquela escola são ótimas tipo não vão deixar a Camila sentia-se perdida portanto eu estou muito mais tranquila em relação a isso tanto em relação ao regresso da Camila como em relação à entrada do Lucas mas quando a Camila entrou foi muito difícil para mim senti-me senti que estava abandonada tinhas medo é claro que em bebês pequeninos se calhar os pais não têm tanto este medo de que um outro bebê possa fazer mal porque atribuímos à criança pequena uma inocência e que já não atribuímos uma criança em pré-escolar temos muita esta concepção mas no entanto eu posso-vos dizer que já tive que falar com mais pais cujas crianças foram vítimas de estarem a ser agredidas de outro bebê em creche do que em pré-escolar porque as mordidelas em salas de creche são verdadeiras e fazem-nos perder ganhar cabelos brancos e falar com pais tu alguma vez tiveste esse receio de que a Camila fosse vítima de algum outro bebê ser vítima com meses é uma palavra muito forte mas alguma vez isto passou pela cabeça? isto que eu vou dizer vai soar terrível mas eu tinha muito medo que me chamassem porque a minha filha estava a morder nos outros continua a ter assim eu acho que ela vai morder nos outros eu acho sempre isso portanto eu no início ia sempre buscar-la à escola assim meu Deus eu acho que me vão dizer que a minha filha está a morder nas outras crianças nunca aconteceu e ela também nunca foi mordida tinha mais esse medo do que o contrário no meu caso muito específico o maior medo que eu tinha e que obviamente continua a ter e é fruto das circunstâncias a Maria Antónia e o João descreveram uma situação que na minha cabeça quando eu pensava em ter filhos era o meu ideal era viver numa rua em que tinha os meus pais e os meus sogros e a minha irmã e as minhas cunhadas e estávamos todos ali e os meus filhos cresciam com os primos e se eu não pudesse ir buscar à escola alguém ia e tudo mais aquela aldeia que é necessária para se criar uma criança e nós não temos isso e portanto o meu maior medo quando coloquei os meus filhos na creche e continua a ser o meu maior medo é que a aldeia que eu lhe estou a proporcionar não seja suficiente porque no fundo eu estou a colocar nesta escola e nestas educadoras uma expectativa se calhar muito maior do que devia e eles não merecem coitados porque por fruto das circunstâncias eles são a nossa única rede de apoio para tudo e portanto o meu maior receio às vezes é que isso não seja suficiente que a Camila não se sinta completamente integrada ou que as diferenças culturais entre a nossa casa e a escola sejam demasiado grandes que ela não entenda a linguagem portanto esse receio está sempre presente muito mais do que pensar nas outras crianças acho que ainda são muito pequenos para eu pensar É super interessante que estás-me a dizer isso porque eu trabalhei durante 5 anos como educadora na Irlanda e eu trabalhei maioritariamente com crianças cujos pais também eram eles imigrantes portanto russos polacos brasileiros espanhóis de todo o mundo na verdade e agora que estás a dizer isso estás-me a fazer lembrar que eu acho que isso é mesmo muito verdadeiro vocês esperam de nós algo um bocadinho diferente eu acho que os pais todos esperam de nós que nós sejamos um bocado parte da família há aqueles que não esperam que sejamos de todo parte da família porque só querem que nós estejamos ali a prestar um serviço portanto também encontramos pais assim temos que ser realistas e quem está aqui de certeza que já se viu nisto uma outra vez porque não vale a pena adorarmos a piúva porque os pais não são todos iguais e temos alguns pais que não nos veem da mesma forma mas é interessante quando nós trabalhamos com crianças cujos pais não estão nessa rede não estão com a sua rede depois depositam em nós outro tipo de confiança eu dava para mim a ter pais a perguntarem-me questões sobre medicamentos olha achei que eu devo dar aquela medicação porque não tenho propriamente ali a avó não é? eu vi-me a fazer babysitting eu depois fazia babysitting lá e não era propriamente porque eu precisasse muito do dinheiro e claro fazia falta não é? mas não era porque eu precisasse do dinheiro era muitas vezes porque eu sentia que aqueles pais precisavam de jantar fora ou precisavam de fazer alguma coisa e eu então ia e já que conheci a criança e desde a criança está com outra pessoa que não conhece de lado nenhum estava lá eu a fazer babysitting atenção eu não estou a dizer que podemos estar aqui em Portugal a fazer babysitting são condições completamente diferentes também estava em migrada também estava eu própria a descobrir o outro mundo e portanto trabalhava e também fazia babysitting e não me arrependo de nada enquanto educadora de ter feito babysitting ao mesmo tempo está bem? apesar de vocês se calhar agora podem pensar que estamos a invadir o espaço pessoal deles é o que é eu também estava fora do meu espaço pessoal e vamos criando família também com as pessoas com quem constamos já esqueci de fazer babysitting e não cobrar nada portanto é um bocadinho por aí portanto aquilo que eu vos queria dizer é mesmo isto nós também e há aqui colegas a Luísa está a dizer isto a Otília também está a dizer que nós neste momento também estamos muito nervosos por vos receber porque nós não sabemos se vocês vão ser do tipo colaborador se vocês vão ser do tipo pá não quer saber estás aqui é para fazer outro trabalho se vão ser do tipo olha eu mandei 10 fraldas já me está a pedir outra vez mas já me mudou 10 fraldas ou se vão ser do tipo ah está à vontade está tudo bem nós não sabemos que tipo de pais é que vocês vão ser e nós ao longo dos anos vamos encontrando de tudo e tentamos estabelecer relações positivas convosco conseguimos com a maioria ainda bem mas também é muito difícil para nós relacionarmos-nos convosco e aqui se calhar o que eu vos pergunto sinceramente o que é que vocês esperam de nós não só agora mesmo ao longo do ano o que é que vocês esperam de nós sejam mesmo mais sinceros esperavam nem assim que os vossos filhos vão portanto a Maria Antónia incluindo que vai ter um finalista este ano nesse que já lhe faço a pergunta específica só para a finalista o que é que vocês esperam de nós do nosso trabalho do nosso trabalho com as nossas auxiliares porque nós não somos ninguém sem as nossas auxiliares mas o que é que vocês esperam de nós olha eu em relação às expectativas acho que o maior exemplo que eu tive e foi acho que foi o momento em que eu tive assim uma epifania e percebi ok era isto que eu esperava e aconteceu outra vez por causa dessa conversa de rede e depositar muita confiança e colocar muitas expectativas na creche deles em junho a Camila acabou o ano ela estive um bocadinho mais cedo porque viemos para Portugal durante três meses portanto no último dia eu fui buscá-la e disse pronto então adeusinho a Camila volta em setembro quando vier a Camila já trago mais um e tal não sei o que e vieram à porta à rua porque nós não podemos entrar por causa da Covid portanto vieram à rua a diretora da escola as educadoras de todas as salas e todas as auxiliares e todas elas tinham lágrimas nos olhos todas abraçaram a Camila todas me deram um abraço a mim todas me disseram e a Camila felicíssima com todas elas foi ao colo de todas foi para casa a falar de todas sabia o nome de todas e vias realmente com lágrimas nos olhos deram montes de prendinhas à Camila fizeram um livrinho com fotografias do ano inteiro dizer have a great summer Camila e foi nesse momento que eu percebi era isto que eu esperava é amor o que elas demonstraram pela Camila vão ter saudades lembram-se dela provavelmente vão para casa e falam dela e portanto era só isso que eu esperava era amor atenção era que a minha filha sentisse outra família além da nossa são expectativas que eu tenho e cumpriram na perfeição de novo são expectativas muito altas eu sei mas realmente deram-me isso e portanto agora tenho outra vez a mesma expectativa para o Lucas espero que não se defraudem mas Maria Antónia é eu estava porque realmente era aqui na minha cabeça eu é como eu há bocadinho estava a dizer a questão das expectativas mas a verdade é que eu tenho tinha aquilo que eu não sei se seria um desejo não é eu desejava que eu queria que eu gostava que que olhem que os meus filhos fossem realmente pessoas consideradas como seres especiais únicos que fosse uma educação um estilo com práticas muito acidente nos afetos na relação eu desejava tudo isto eu desejava depois realmente travei-me um bocadinho na expectativa de que fizessem o que eu desejava a verdade é que eu me senti um bocadinho a conter-me mas eu desejava tudo isto e efetivamente como dizia Ana eu rapidamente me apercebi que isto acontecia de facto porque não só a educadora e o educador dos meus filhos me transmitiam isto como eu qualquer contacto que fazia com a escola fosse com quem fosse com qualquer pessoa até que eu me cruzasse na rua vivem Chaves volto a dizer mas que me cruzasse na rua da instituição que os meus filhos frequentam toda a gente conhecia os meus filhos mas não eram conhecer sabiam exatamente quem é o Dinis quem é o Miguel e ao falarem comigo sobre eles apresentavam as características a malandrisse o sorriso malandro o menino estava lá tudo portanto eu percebia houve sinais muito rápidos que me davam a confiança e eu fiz rapidamente esta leitura de que está a acontecer aquilo que eu desejava efetivamente portanto e o que eu queria era realmente esta proximidade queria esta proximidade queria que os meus filhos fossem considerados considerados no seu sentir uma coisa muito única que eu agora como mãe já reconheço e nunca tinha pensado nisso antes nós queremos muito que os nossos filhos sejam únicos também eu nunca tinha pensado nisso mas é mesmo verdade nunca clonagens de nada nem de ninguém mas únicos tratados como únicos com os seus ritmos com as suas especificidades e naquela abordagem de que está tudo bem não é? quer dizer eu tive sempre abordagens muito muito tranquilizadoras quer da educadora do Diniz quer do educador do Miguel para determinadas situações em que eu às vezes ah mas será que ah mas e a linguagem ah mas isto calma está tudo bem quer dizer eram depositavam em mim um sentimento tão bom e por isso é que eu digo que eu sinto é uma tão boa energia isto é que realmente há coisas que não se explicam eu descrevo-vos dois normalmente sou eu que vou levar e buscar os meus filhos à escola e hoje estava a levá-los e é simplesmente delicioso o som que vem lá de dentro da viola das músicas aquilo é algo de parece que está a acontecer magia lá dentro eu no outro dia disse então de brincadeira ao educador mas é que é verdade eu qualquer dia infiltro-me ali e faço uma birra daquelas me tentarem tirar e quer dizer quando eu só cheguei a esta constatação esta serenidade a tal serenidade não é e depois nós recebemos estas injeções no dia-a-dia não é portanto aquilo que eu desejava aconteceu naturalmente aconteceu foi muito natural mas a verdade é que e é curioso que isto também aqui é um bom incentivo para os vão estar aqui a receber injeções de bons exemplos não é portanto que realmente que realmente acontecem acontecem mesmo João o que é que tu o que é que tu esperas eu ainda estou bastante à borrasa em relação ao assunto e agora mas já tens o que é que tu esperas tenho e tenho aqui já ou o que deseja alguma confusão e algumas ideias e agora está ouvido tanto a Ana como a Maria Antónia e no fundo elas já disseram tudo aquilo que realmente importa eu quero sentir eu quero que meu filho chegue a casa feliz e sentir que foi bem tratado que foi amado que foi cuidado que as pessoas que estão que o têm a seu cargo que tiveram preocupação em que ele se sentisse bem ou seja quero sentir que se eu for à escola sentir que existe proximidade que ele não é o número que é uma pessoa que conta para eles não é e o conjunto de todos estes fatores acabará por me transmitir a mim a faga a serenidade que também que também vai transmitir que também se vai refletir nele e toda a gente vai ser mais feliz desta forma mas acho que tem muito a ver com a questão do carinho do amor da proximidade estou totalmente de acordo com o que disse tanto a Maria Antónia como a Ana mas também espero sentir que há um estímulo para ele aprender para ele conhecer para ele se conhecer a ele para ele desenvolver a sua curiosidade ou seja que a aprendizagem não se limite ao by the book e que vá para lá disso que vá para que se quer também já estou a querer exigir demais mas que no fundo que elas lhe permitam e que o ajudem a ir atrás dessa curiosidade e a desenvolver-se na sua especificidade e na sua curiosidade e na sua singularidade porque as crianças não são iguais como vocês bem sabem melhor do que eu que tenho filhos há mais tempo do que eu e no fundo acho que é muito isto é um processo que ainda se está a desenvolver um bocado da minha criança o que é que eu espero o que é que eu posso esperar a partir de onde é que estou a exagerar com as minhas expectativas esta é uma fase em que estamos aqui a digerir muito a coisa ao mesmo tempo e eu tenho conversos e de facto ainda há aqui alguma novelina no meio destas expectativas e quais devem ser e quais é que fazem sentido vou-te fazer mais uma pergunta porque para quem está ouvindo que é educadora pensarmos aqui um bocadinho João tu esperas que o teu filho preferias que a educadora do teu filho te dissesse e não faço esta pergunta à Ana, à Maria Antónia propositadamente porque já tens filhos na escola preferias saber que o teu filho passa o dia a brincar ou que tu faz uma ficha com grafismos que tem uma série deste tipo de trabalho para te mostrar e que chegas e tens as paredes cheias destes trabalhos para tu veras portanto estou a tentar não ser vaias na minha e estou-te a fazer pergunta para tu dizer sinceramente o que é que tu esperas esperas que ele brinque esperas que ele faça este tipo da tua idade que te mostre o trabalho eu quero esperar as duas coisas é difícil porque eu espero que ele se realize e seja feliz lá se é brincar se é fazer fichas se quer fazer desenhos se quer aprender outra língua eu no fundo o que eu espero é que ele seja estimulado de uma forma natural e que ele siga aquilo e que ele queira fazer exatamente aquilo que ele quer ou seja ele não está na universidade não tem aquele protocolo todo para seguir e eu no fundo eu quero que ele explore as opções dele e se ele quer brincar que brinque se ele quer fazer desenhos que faça se ele quer aprender a fazer contas de somar e de subtrair perfeito que faça também ou seja eu quero que ele descubra e que elas o ajudem a fazer esse caminho em certa medida sem o levarem ou forçarem entre aspas a ir por aqui e eu ir por lá porque acho que como ele não fez creches e até agora a educação dele foi uma educação muito mais caseira não sei familiar para ele é tudo novo é como se ele tivesse a entrar na creche apesar de não ser uma creche naturalmente ou seja vai haver aqui um período inicial pelo menos é assim que eu o imagino de muita descoberta e eu quero que essa descoberta aconteça da forma mais natural possível sem que o tentem encaminhar por aqui ou por ali eu não sei até que ponto é que isto é faz sentido ou não faz sentido claro que isto são expectativas e são expectativas de quem não tem ainda nem experiência porque não teve outro filho a passar por isto nem o conhecimento de causa que tu tens por exemplo mas é muito isto espero honestamente que ele se descubra e que elas o ajudem a descobrir Maria Antónia para o finalista o que é que a Maria Antónia espera o que é que a Maria Antónia quer que ele continue a brincar ou quer que ele já comece a ter a passar mais tempo sentado a preparar-se para o primeiro ciclo preparar-se para o primeiro ciclo não é? sim e depois isto é para as pessoas perceberem que estou falando a preparação atípica que nós ouvimos falar de estar sentado começar a fazer fichas começar a fazer grafismos aprender algumas letras o que é que a Maria Antónia espera? ou seja ai meu Deus isto dá vou de podcast porque vamos já marcar vamos já marcar eu estou já marcado alguns dias para marcar eu nem sei por onde é que é que é de começar porque realmente este é um assunto que eu considero um bocadinho sensível porque acho que ainda deveria ser mais refletido por todos o que é que concretamente em relação ao meu filho finalista ao Dinis aquilo que eu espero é que o percurso dele continue como está ou seja que as práticas que estão a ser realizadas com ele ele está a crescer ele nas brincadeiras que faz ele está ele está a novedar as aprendizagens ele está a aprender todos os dias o meu filho finalista está claramente a desenvolver maturidade autonomia as competências estruturais estão a ser desenvolvidas eu percebo isso eu sinto isso eu assisto a isso agora essa questão do começar a ficar mais sentado começar com uns trabalhinhos e não sei o que portanto aquilo que na minha cabeça começa a ser desenhado é um primeiro ciclo a ser puxado para o pré-escolar portanto e desta forma estaríamos a trabalhar a transição portanto eu é talvez das coisas que eu mais posso criticar e estou a falar eu tento sempre separar os meus papéis e dentro de casa eu não sou psicóloga eu sou mãe sou faço faço não é fácil não é fácil mas realmente a ideia de trabalhar a transição puxando o primeiro ciclo para o pré-escolar é uma coisa que a mim me inquieta o espírito então eu lanço já este desafio também lançando aqui um bocadinho a polémica para apimentar um bocadinho a coisa então porque não levamos um bocadinho do pré-escolar para o primeiro ciclo e desta forma é outra forma de ver a transição e eu digo António ainda ouvi o podcast que eu fiz com o secretário de Estado com o doutor eu vi falámos exatamente sobre isso ele falou exatamente isso ele é pedologista de levar o pré-escolar para o primeiro ciclo e não disse é por acaso uma pessoa que tenho em muito boa conta mas é realmente a minha forma em que eu acredito de facto e isto cruza-se muito com aquela que se calhar é a minha maior preocupação e as pessoas que conviverem de perto durante este ano letivo e durante este tempo vão me ouvir grandes desabafos portanto que sou eu no fundo a verbalizar também o meu sentir tal como fiz na entrada do meu Dinis para a creche agora estou a vivenciar esta transição e realmente estou muito inquieta estou muito inquieta porque eu acho que ainda estamos muito acho que ainda temos muito que refletir sobre estas transições e este aspecto está realmente a inquietar-me porque esta ideia de trabalhar a transição do pré-escolar para o primeiro ciclo trazendo o primeiro ciclo para o pré-escolar parece-me na minha modesta opinião e é uma opinião que estou aqui a dar errada portanto a errada não é a sua e é válida como todas as outras é a minha opinião realmente e atenção eu não quero com isto que entendam ok conversa de psicólogo ou até conversa de mãe que quer proteger o seu filho da exigência que é um primeiro ciclo e um primeiro ano não eu quero que eu quero que o meu filho cresça e que seja autónomo e que passe e sei que vai crescer com as transições e tudo mais mas se me perguntarem se eu quero arrancar um dente com anestesia ou sem anestesia eu quero com anestesia ou seja porque eu acho que a desadequação da exigência à idade também me parece errada portanto eu não quero é demais também portanto estamos a falar de crianças que em junho julho chegam à escola cantam os bons dias sentam-se no chão tenham rotinas tenham responsabilidades estão cansadas assumem tenham que fazer a sua higiene a sua autonomia portanto tenham responsabilidades as pessoas não pensem que as crianças vão para a pré-escola fazer desenhinhos e que estão lá e que aquilo é festa e festa e festa não é muita aprendizagem é muito desafio não é? portanto basta ouvi-los quando chegam a casa e contam as mil e uma aprendizagens que adquirem que fazem os desafios com que tiveram que lidar portanto o que eu queria era uma maior adequação entre a idade e aquilo que efetivamente estamos a exigir é aquilo que eu realmente ambicionava a mim preocupa muito a questão da transição portanto se me perguntar diretamente o que é que espera deste ano a continuação de um caminho que na minha opinião e eu que estou na primeira fila também e de mão dada com a instituição e espero que me sintam assim é que o caminho naturalmente flua como tem fluido até ao momento mas estou muito inquieta com a questão da transição com a ideia de que de que há um caminho mais bravo que aí vem com a ideia de que se calhar poderiam ter mais tempo para usufruir de forma genuína da autenticidade de criança acho que há ali um cós e acima de tudo e acima de tudo se pensarmos que estamos a preparar para um primeiro ciclo que vai ser uma disrupção daquilo que é a aprendizagem no pré-escolar porque se nós no pré-escolar defendemos uma aprendizagem pela ação a criança aprende a brincar aprende enquanto interage a criança não aprende sentada não tem que aprender sentada a criança aprende a subir a árvore a brincar a construir com o amigo portanto é aí que ele está a aprender na interação também acima de tudo na interação e na brincadeira portanto o ter que passar a estar sentado é uma violência não é necessariamente ir aprender e qual é o decreto que obriga tal coisa onde é que isso está escrito que tem que ser assim pois não está não está mas então porque é que se faz maioritariamente mas maioritariamente assim não é? portanto eu acho que por isso é que eu acho eu também quando já falei com alguns professores do primeiro ciclo e está aqui o Fábio se ele ainda aqui estiver ele também portanto podem seguir a página dele para perceber algumas práticas em primeiro ciclo que não são necessariamente assim ele mostra que consegue ser diferente é preciso estar sentado pelo que eu percebo do trabalho dele é preciso estar sentado mas não maioritariamente sentado agora aquilo que eu também percebo é que existe uma carga do ponto de vista de conteúdos e de programáticos e uma série de coisas que se calhar eu não estou a justificar não faço ideia eu não sou professora de primeiro ciclo estou só aqui a tentar encontrar resposta mais claramente que nós temos que como dizia acho que era a Célia e a Fidel gostava a dizer antecipar e está a fazer um erro não sei se fosse a Célia que disse se foi outra colega peço desculpa mas antecipar e está a fazer um erro nós temos que permitir uma continuidade e não estar aqui quer dizer é como eu ir de férias para o Algarve e estarem-me sempre a dizer que estão a acabar me falta um ano para acabar mas ainda estão-me sempre a dizer que vão acabar ou as férias ou alguma coisa que eu esteja a fazer que goste muito portanto não é muito positivo porque na verdade pronto até porque não é o tema mas realmente é uma preocupação que me inquieta e eu vou ter que fazer exatamente o mesmo trabalho que fiz portanto vou ter que gerir este meu sentir perceber porque é que eu estou a sentir assim terá a ver com a minha experiência no primeiro ciclo terá a ver com o quê agora eu acho que era importante refletirmos um bocadinho mais esta transição porque é de transição que estamos a falar mas às vezes não há transição nenhuma há duas realidades portanto o que é que é transição transição é algo em que há uma passagem correto portanto e se estamos a falar em duas realidades um bocadinho estanques portanto então estamos a falar de transição mas não há não falamos de transição não é portanto e eu vejo muito esse raciocínio de ok são finalistas então se calhar agora vão começar a estar mais sentados então vamos começar a fazer umas fichas uns grafismos e tal e não sei o quê portanto no fundo estamos a pensar na transição sim estamos a ser honestos honestos não estamos a fazer batota estamos a pensar na transição mas uma transição que encontra a resposta levando o primeiro ciclo para o pré-escolar quase como se houvesse aqui um grau de superioridade do primeiro ciclo de relação sim bem-vindo ao nosso mundo da educação da infância não sei acho que pensar a transição assim poderá ter subliminar um bocadinho esta ideia e volto a dizer a transição é fantástica que os miúdos têm que realmente se desenvolver que ganhar autonomia e tudo mais e eu acho é que isto tem que estar ajustado à idade que estamos a falar parece-me que transições demasiado radicais abruptas e às vezes já determinados determinadas práticas tão simples tão simples e eu acho que nestas coisas não havendo a receita senão eu vendia já aqui não havendo a receita até porque as realidades são muito diferentes uma coisa é viver em Chaves outra coisa é viver em Lisboa portanto as realidades são diferentes os contextos são diferentes mas eu acho que pegar em alguma receita e tentar aplicá-la e tentar 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 não é? Sei lá eu penso qual seria a reação do meu Dinis quando entrasse na sala que vai ser a dele no primeiro ano do primeiro ciclo e se confrontasse com desenhos que ele fez no pré-escolar são as pequeninas coisas são as pequeninas coisas são as pequeninas coisas sim portanto a semana passada quando falávamos desculpem-me interrompera o Nuno estava a falar de preparação do espaço do ambiente para receber as crianças e ele falava disso ele falava sobre o facto de ter nas paredes o que tinha sido feito antes de terem ido de férias isso no início do ano letivo a seguir não era? Exatamente mas por que não agora também na passagem do ciclo? é isso é dar a oportunidade para o próximo ciclo e eu digo isto porque nesta realidade e estou a pensar aqui um bocadinho na realidade de Chaves perdoem-me mesmo que o estabelecimento seja diferente mesmo que é possível é execuível agora é uma reflexão que tem que realmente ter no centro a criança que está a ser o alvo mais central desta transição e depois como há bocadinho disse o João e concordo é claro que o centro é a criança mas se os pais lá está estiverem tranquilos nomeadamente com a transição nomeadamente com o que está a ser feito com tudo isto isto passa isto passa em absoluto sem filtro eu poderia aqui dizer imensa coisa mas não vou para também não monopolizar um bocadinho isto mas as crianças efetivamente eu tenho muito esta consciência eles são muito muito atentos eles conseguem nos eles lêem-nos a alma portanto a ideia de que realmente eles estão distraídos e que é completa ao limite no primeiro dia de escola do meu Diniz eu pensei não, não vou pai, meu marido eu não vou porque isto se calhar não vai correr bem se calhar é melhor não ir e depois veio a cima a ideia de não, mas espera lá serenidade calma lá o que é que aqui isso está então vou perder o primeiro dia de escola do meu filho por causa de uma emoção que eu não estou aqui a conseguir gerir isto não pode ser eu é que tenho que fazer este trabalho eu tenho que acreditar e estar consciente que este trabalho eu acho que é muito importante os pais fazerem principalmente quando estão mais inquietos com os inícios que era como eu estava ok portanto se calhar outras pessoas lidam com mais tranquilidade há que respeitar está tudo bem todos os sentimentos são legítimos temos que dar legitimidade àquilo que estamos a sentir agora temos que balizar as coisas não é? quer dizer não podemos agora não vou perder o primeiro dia de escola do meu filho porque eu não estou aqui a gerir as minhas emoções tenho que fazer um esforço nesse sentido não é? porque eles captam tudo eles captam tudo portanto se os pais estiverem seguros sem dúvida e por isso é que acho que quando nós pais sentimos que por alguma razão vale a pena explorarmos não estamos tão serenos quanto isso vale a pena investir nisso criarmos essa serenidade porque só assim estamos a ser um melhor contribuinte ainda bem que está a falar de serenidade porque um dos e já alguém aqui falou agora também não me recordo não porque já falei um bocadinho alguém que estava a falar que estava muito nervoso com a entrada para a escola do filho por causa do covid ou seja que confie completamente na escola o receio prende-se com o covid eu queria perguntar um bocadinho à Ana em relação a Nova York como é que as coisas estão a ser feitas porque eu acho que é importante nós também conhecer as outras realidades mas também depois passar vocês também vocês a palavra sobre o facto de em muitas escolas não se é o caso da vossa não poderem entrar na escola não poderem visualizar os espaços não poderem visualizar as interações se isto vos desinquieta portanto eu acredito que sim porque eu acho que precisamos todos muito de ver um bocadinho as coisas ver para querer muitas vezes e queria-vos perguntar se acham que o covid não está aqui nestes aspectos específicos o covid não é o covid é as medidas que estamos a implementar por causa do covid Diana queres-nos explicar só primeiro um bocadinho o que estão fazendo a ver para nós também termos conhecimento de outra realidade que eu acho que é muito bom para todos nós sim eu acho que é parecido pelas coisas que eu tenho ouvido aqui e ali nós não podemos entrar na escola os pais não estão autorizados a entrar na escola portanto o drop-off deixá-los de manhã e ficar neles à tarde é feito à porta eles têm horários alternados eles tentam não acumular os pais todos ali à entrada da escola de manhã e à tarde e dizem-nos isso pedem para nós dizermos a que horas é que vamos buscar os miúdos todos os dias que é para eles fazerem essa gestão quando há um caso covid a sala fecha durante duas semanas desde que a Camila lá está aconteceu uma vez que por acaso fechou precisamente no dia que o Lucas veio para a casa da maternidade quando ele nasceu foi a única vez que aconteceu sim mais coisas os miúdos em Nova Iorque isto é uma coisa que me atormenta um bocadinho mas em Nova Iorque a máscara é obrigatória para crianças com idade superior a dois anos portanto na creche os miúdos com mais de dois anos têm que estar de máscara as coisas aliviaram um bocadinho no início do verão a obrigatoriedade da máscara foi retirada mas agora com a variante delta já estão a colocar outra vez a obrigatoriedade da máscara em espaços fechados dentro da creche pelas indicações que recebemos agora a máscara é altamente recomendada para crianças com mais de dois anos mas não vão obrigar os miúdos que não conseguirem andar de máscara a usá-la no entanto incentivam-nos a comprar máscaras para os miúdos com mais de dois anos e a ensiná-los a usar e a incentivá-los a usar o que eu estou a pensar a fazer até porque nós andamos imenso de avião e a partir de novembro a Camila faz dois anos em novembro e a partir de novembro ela tem que usar máscara dentro de aviões e em recintos fechados e portanto eu quero começar a mandá-la para a escola com máscara para ela se aplicar se aconselhou a utilização de máscara em crianças de menores de 10 anos pelos perigos todos e mais alguns que pode haver com o uso de máscara de uma criança pequena pois por isso é que eu disse que me atormenta mas é assim em Nova Iorque com mais de dois anos tenho que usar máscara atormenta tu faz dar uma voa de casa sim também tenho muita pena aliás a escola nós quando começámos a ver creches para a Camila eu ainda estava grávida obviamente a única forma de conseguirmos uma vaga numa creche em Nova Iorque e ainda não havia Covid e portanto nós entrávamos nas creches eles fazíamos uma visita guiada mostrávamos e na altura para todos os ouvintes eu pedi à Vanessa que me dissesse quais são as coisas para onde eu tenho que olhar para escolher uma boa escola e a Vanessa mandou-me uma lista de coisas que eu devia olhar uma das coisas era os trabalhos nas paredes estavam à altura dos olhos dos miúdos ou estavam à altura dos olhos dos pais e mais uma série de coisas e portanto eu nessa altura visitei uma série de escolas mas esta para onde a Camila foi estava em construção portanto eu visitei a mesma escola mas outro centro porque eles têm vários pela cidade visitei outro centro mas neste onde ela está eu nunca entrei porque entretanto só abriu atrasou a abertura com o Covid e quando abriu já havia esta regra de não podermos lá entrar fizeram-nos uma visita guiada por videochamada mas eu nunca entrei nunca estive na sala da Camila nunca andei naqueles corredores nunca vi nada só por fotografias e vídeos entristece-me um bocadinho porque eu não faço ideia como é que a sala está decorada quando é que estão os trabalhinhos que ela faz eles de vez em quando recolhem tudo e mandam para casa ou temos a comunicação diária e eles tiram fotografias mas nunca vi isso isso entristece-me entristece-me um bocadinho sem dúvida e pronto e depois o resto é aquela coisa ensinaram a Camila a lavar super bem as mãos ela é super diligente com a lavar as mãos foi uma coisa boa do Covid e essas coisas não me incomodam tanto mas não poder lá entrar e obrigatoriedade da máscara com mais de 10 anos chateia-me um bocadinho e do ponto de vista dos afetos em Nova Iorque houve alguma recomendação para não se pegar em crianças ou copa para não se dar beijinhos houve alguma recomendação deste género? houve mas na minha experiência na creche nunca foi cumprida e o que é que tu sentes em relação a isso? me sinto-me perfeitamente bem sentir-me ia mal se não pegassem na minha filha não lhe dessem carinho portanto gosto imenso de ver quando mandam as fotografias ela no colo das auxiliares das educadoras vejo quando ela sai da escola dá-lhe um beijinho mais uma vez essa recomendação da distância distanciamento físico quando for possível etc mas eu sei que eles não fazem isso não recomendações são só recomendações João tu já leste recomendações para a escola não leste aqui em Portugal já leste o que é que se pratica o que é que não se pratica o que é que tu tens medo em relação a isto se é que tens alguma relativamente ao convívio confesso que não li nada então não leias não leias esquece antes de mais duas coisas antes que eu me esqueça a primeira Vanessa eu também quero essa lista que você vai para nos dar ai eu estava tentada a perguntar à Vanessa quantas pessoas já lhe pediram a lista ainda não eu acrescentava só aí três coisas na lista depois eu digo depois eu digo obrigado às duas por me terem criado aqui uma coisa para eu roer as unhas nos próximos dias que é pensar na transição que ainda falta tanto tempo para vocês ficaram a pensar mas o João é especialista em não sofrer por antecipação só mas vocês mexeram-me aqui dentro não, mas o João nós estávamos a falar da transição para o primeiro ciclo Eduardo ainda me faltam três anos e meio exatamente ainda me faltam menos tempo meu Deus a transição nunca tinha pensado em tal coisa tens três anos para sefrer também eu do bullying na creche também não era uma inquietação mas isto é curioso perceber estas diferentes perceções estes diferentes receios de todos de todos isto é fantástico relativamente à Covid eu sou uma pessoa muito otimista e eu estou convencido que isto vai passar rapidamente por outro lado e ao contrário de todas vocês eu nunca tive um filho na escola antes do Covid portanto eu não vou sentir a falta de ir à escola porque eu não vou conhecer essa realidade a minha realidade partida vai ser não podes entrar não podes ver tens que deixar à porta mas atenção para todos os que nos ouvem mas atenção para todos os que nos ouvem não está escrito em lado nenhum ou se estiverem desmintam-me já e escrevam-me para eu ler não está escrito em lado nenhum porque os pais não andam a entrar na escola isto não está escrito em lado nenhum mas está a ser aplicado? depois as novas recomendações saíram acho que foi mesmo hoje até durante a tarde para o pré-escolar o referencial para as escolas saiu a semana passada 31 de agosto já convidei a doutora Graça Freitas para fazer podcast comigo e ela ainda não me respondeu se alguém conheceu então há uma interceda por mim mas hoje saíram recomendações específicas para o pré-escolar que não variam muito daquilo que aconteceu no ano passado e diz lá que os pais não podem não nunca disse nem nunca disse nem nunca disse posso acrescentar então aqueles três elementos na lista? não esperei que o João ainda não terminou já terminou não mas no fundo ou seja eu não estou não estou muito preocupado com esta questão primeiro porque eu estou muito convencido que isto vai passar rapidamente e que nós já estamos na fase estamos na fase final deste processo todo eu quero acreditar muito nisto mas claro vale o que vale se eu tivesse se o Eduardo estivesse na escola e de um momento para o outro eu deixasse de poder fazer uma série de coisas se fosse entrar na escola fosse estar mais próximo dos professores participar em alguma atividade e do mesmo ponto tudo isto me era vedado com certeza que isto ia ter um impacto e que ia ser complicado lidar como a minha casa partida é existem estas restrições todas e nós temos que ter aqui um comportamento um bocadinho diferente daquilo que seria a norma eu já vou preparado para essa realidade claro que se de facto no início do percurso em janeiro eu não puder entrar na escola eu não puder sei lá eu acho que no primeiro dia todos os pais querem entrar na escola e verem o que é que se passa e verem as outras crianças e verem ali as dinâmicas o que é que está claro e é super natural e acho que se no primeiro dia por algum motivo isso me for vedado vai ser complicado lidar porque tens a expectativa que vais poder presenciar aquilo não sei lá está não vou sofrer por antecipação em janeiro logo sei como é que as coisas vão estar estou muito otimista sim João e era o que eu dizia agora quando fiz uma publicação para todos os pais que estão a começar o mais importante é sermos sinceros com quem vai estar com os nossos filhos é dizer olha eu gostava mesmo muito de ver ah mas não podem então não podem não há uma forma de pelo menos de espreitar em algum sítio eu não quero espreitar a janela sim é espreitar porque existe uma curiosidade natural e uma preocupação natural e porque nós precisamos de visualizar não é e eu tenho muito medo agora deixem-me só acrescentar isto eu tenho muito medo que se esteja aqui a criar um paradigma porque há semelhanças do João muitos pais que estão a colocar agora os filhos na escola partem do pressuposto que não se pode entrar porque não conhecem outra realidade não é e eu tenho muito medo que nós estejamos a andar 10 ou 20 anos para trás porque andámos estes anos todos a criar a trabalhar na proximidade eu desenvolvi uma plataforma para trabalhar na proximidade com as famílias porque acredito que nós é juntos que lá vamos chegar e que vamos trabalhar em prol da educação das crianças juntos e agora de repente começamos a criar um paradigma ok foi uma exato e isto não pode acontecer isto é a minha opinião e não pode acontecer nós não podemos mesmo deixar que por motivos de uma pandemia limitar esta relação eu falei com os pais eu fiz um podcast semelhante a este o ano passado em setembro com outros pais e que foi com a prima da Ana Jorge com a Gisela e ela disse exatamente a Gisela que disse estou-me a lembrar que a filha dela estava no público na rede na pré-escola da rede pública e ela dizia eu agora não sei nada eu antes não via a educadora é verdade também não falava com a educadora é verdade mas eu entrava e a Alice mostrava-me nas paredes o que é que andava a fazer eu agora não vejo nada portanto eu não posso entrar sequer para ver as paredes e isto é grave se nós continuarmos com isto muito mais tempo acho que vamos pagar um bocadinho mais caro em relação a isto e acho que temos mesmo que repensar tudo isso um bocadinho nestas regras do entrar e não entrar e não mudarmos o paradigma não podemos andar para trás em relação a isto eu partilho muito essa preocupação que a Vanessa aqui concretizou muito bem portanto que no fundo este que se perca o rumo portanto estava havia um caminho que estava a ser realmente feito de relação escola-família de proximidade e que e que agora com estas medidas se perca um bocadinho o foco que estava a ser o alvo do caminho de todos portanto isto não nos pode realmente fazer perder o rumo que é da interação e da ligação escola-família sem dúvida alguma partilho muito essa preocupação porque fala-se muito no novo normal não é? É uma expressão Pois o novo normal somos nós que o criamos e somos nós que o temos que criar juntos sem dúvida agora eu compreendo na necessidade e houve a necessidade de adaptarmos de nos adaptarmos se me perguntarem perdeu a visibilidade dos seus filhos durante 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 este contexto de pandemia eu não perdi a visibilidade eu percebi claramente um esforço de toda uma instituição de arranjar alternativas para que esta visibilidade se mantivesse o mais possível porque se efetivamente em algum momento eu sentisse que eu não estou a perceber o que é que estão a fazer o que é que está a ser feito eu estou a perder esta visibilidade eu daria conta dessa preocupação não é? Portanto mas aquilo que eu senti foi realmente um esforço de procura de alternativas para se manter a visibilidade possível e realmente é claro que volto a dizer não há a receita mas há receitas e efetivamente eu recebo fotos do meu filho todos os dias e quando ele chega um bocadinho menos portanto mais tristinho eu entro no carro e já tenho uma fotografia dele a mostrar que está todo animado e eu já vou trabalhar com outro entusiasmo portanto a visibilidade está lá foram notei foi que houve um esforço para encontrar essas alternativas agora não percamos o rumo portanto isto foi um contexto excepcional e o rumo é interação escola-família por amor de Deus eu também esse aspecto tenho que dizer de facto que o facto de existir uma plataforma online de comunicação diária Vanessa sim sim estou desculpa nem a reencaram a boca sabe em casa tu respeito de pau não mas de repente de repente pensei que a internet tinha caído assim estou sem bateria mas isto não está a carregar mas quero só dizer duas coisas primeiro aquilo que o Comendes tinha dito eu também nunca tive filhos na escola antes da Covid portanto isto é a minha realidade eu só visitei escolas antes da Covid a Camila entrou já pós primeiro confinamento ela ia entrar na altura que ela ia entrar começou o primeiro confinamento portanto tivemos que atrasar até o primeiro confinamento terminar e ela poder entrar entrar mais tarde do que nós queríamos portanto esta foi sempre também a minha realidade mas eu acho que ajuda tem-nos ajudado muito nós sentimos-nos muito próximos da escola e do dia-a-dia da Camila porque realmente a comunicação diária com as famílias é excepcional eu sei exatamente tudo aquilo que ela faz durante o dia a que horas faz tenho fotografias de tudo aquilo que ela faz durante o dia todos os finais de estar estamos ali pelo menos uma meia hora a rever o dia dela e a ver com ela os vídeos e as fotografias e tudo e a chamar pelos nomes dos amiguinhos e etc porque essa comunicação é excepcional e faz-nos sentir muito mais próximos apesar de não podermos lá entrar temos muita noção daquilo que acontece todos os dias e da relação que ela tem tanto com os colegas como com os professores etc portanto eu não posso dizer que sinto que saiba menos sobre o dia a dia dela na escola sobre aquilo que lá se passa por não poder entrar na escola porque realmente eu não sinto isso agora não sei se lá pudesse entrar se me sentiria ainda mais próxima porque nunca tive essa experiência espero vir a ter em breve mas nunca foi nunca senti como a minha prima disse que se sentia desconectada da realidade da vida da Alice eu nunca senti isso muito pelo contrário sinto-me super envolvida em tudo e eles fazem já fizeram por exemplo há pouco tempo fizeram uma coisa que achei o máximo que foi convidar uns pais para assistir ao Circle Time que é a primeira hora da manhã quando eles sentam em círculo vão ler um livrinho e nós entrámos por Zoom e estivemos a vê-los no Circle Time não falámos eles miúdos não sabiam que nós lá estávamos e nós participámos do Circle Time foi muito muito giro pode fazer isso dentro de Chaudaia não precisa elas não estão lá dentro pronto elas fizeram um set-up por Zoom e eu adorei achei realmente o máximo podermos fazer isso portanto queria só deixar esse apontamento a nossa reta final 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 porque já estamos com quase duas horas e porque eu estou a ficar sem completamente sem bateria perfeito eu peço-vos um segundinho e no fundo é refletir sobre estas alternativas que existem para momentos excepcionais como estes que estamos a viver mas depois não perder aquela aquela aquele rumo aquele rumo que estávamos realmente a caminhar nele não é? portanto e instituir as práticas que estávamos a facilitar da entrada dos pais e da frequência dos pais dos pais houve aqui acho que foi a Salome alguém penso que veio aqui comentar e que colocou as novas orientações que saíram hoje agradeço eu também não sabia que tinham sido hoje eu só li o referencial que tinha sido a semana passada e tanto alguém já partilhou e portanto são recomendações não são obrigações e eu acho que nós podemos todos pensar um bocadinho nestas recomendações e tirar as nossas próprias relações estamos mesmo a terminar vou entrar aqui na minha pergunta assim mais final começo pelo João Gustavo mais calado antes que ele adormeça e fico já aqui em pânico enquanto nos ouve aqui em relação à transição e eu estou mesmo muito contente com tudo o que vocês vieram trazer e vieram-nos acrescentar do ponto de vista de reflexão estou mesmo muito feliz e pelos comentários que estamos que estou aqui a ler e também vos dizem alguns acho que estamos a ter aqui uma reflexão muito boa juntos falámos aqui de temas muito importantes a transição não só para o próprio município mas também a própria transição que acontece de uma sala para a outra da avó para a escola tudo são transições e nós temos que as viver de forma muito serena também como a Maria Antónia estava a dizer se calhar perguntar-vos antes de ir à última pergunta final o que é que vos inquieta enquanto pais na educação de hoje não é? o que é que de uma forma geral vos inquieta na sociedade ou de uma forma muito geral não só em relação aos vossos filhos mas de uma forma geral não é? o que é que vos inquieta na educação nos dias de hoje e na medida daquilo que conhecem também daquilo que é o sistema educativo em Portugal João, queres começar? Quero até porque é uma um tema sobre o qual tenho refletido noutra perspectiva várias vezes aquilo que realmente me inquieta tem mais a ver com as condições em que trabalham e que têm os professores e os educadores do que propriamente a forma como eles se tratam e educam as crianças ou seja nós vivemos numa sociedade eu lembro-me de há uns anos ter lido uma entrevista penso que na altura da ministra da educação da Finlândia que falavam na forma como o papel do professor era valorizado na Finlândia e a Finlândia é conhecida por ter um sistema educativo muito bom e nós vemos num país onde há muitas profissões que são bastante valorizadas e bem todas as profissões devem ser valorizadas e o papel do professor não só não é valorizado como a sensação que temos e quando falo professor que falo toda a comunidade educativa a percepção que temos é que são classes muito maltratadas são classes a quem são tirados direitos a quem são colocados em traves e de uma maneira ou de outra não digo que em todos os casos mas acredito que na maior parte dos casos isso acaba por se refletir no estado de espírito do professor na forma como ele está bem ou mal que posteriormente se pode refletir também na sala de aula ou seja a grande preocupação que eu tenho em relação à educação neste momento é a questão do papel do professor a valorização do papel do professor e aqui uma vez mais repito conforme o professor estou aqui a abranger toda a comunidade educativa e se calhar ser necessário a sociedade o governo as pessoas a comunidade escolar os pais os encarregados de educação neste caso os pais os encarregados de educação refletirem sobre este aspecto porque temos professores demais em situações demasiado precárias e nós não podemos esperar que alguém que vive numa situação precária eu lembro-me por exemplo da situação de professores que num ano estão no Algarve no outro ano estão a entrar os montes quer dizer que estabilidade familiar é que estas pessoas têm que estabilidade da própria pessoal é que estas pessoas têm até que ponto é que isto se reflete depois no trabalho que estão a fazer com as crianças até que ponto é que depois isto fica impregnado nas crianças e lhes gera outros problemas no futuro acho que eu acho que nós temos a experiência que eu tenho de pessoas que eu conheço e da experiência que eu tive que estudei sempre em escolas públicas eu tive a sorte de ter sempre bons professores tive um ou outro mau professor como em tudo há sempre há sempre por mais essa situação à regra e acho que é importante refletir sobre o perdão sobre o papel do professor as condições do professor e perceber até que isto pode ou não ter uma influência negativa no trabalho que é feito pelas crianças acho que é acho que é o ponto que mais me preocupa Maria Antónia o que é que a preocupa de uma forma geral este aspecto realmente é importante e é importante porque se reflete necessariamente e em última instância no aluno inevitavelmente não é? ou seja como é que com todos esses constrangimentos que a profissão docente que eu sempre disse isto e eu falo diariamente com imensos professores eu sempre defendi que é uma profissão de desgaste rápido quer dizer quem vive apaixonada de forma apaixonada é esta profissão não é? e está todas aquelas horas com desde crianças e depois estou a falar não é? do pessoal dos docentes até todos os níveis de ensino é mesmo se a gente parar para pensar não é? nós às vezes com um ou dois filhos em casa e dizemos não isto estou no limite imaginem com 25 não é? portanto eu acredito que pensar na profissão docente estou a falar dos docentes apaixonados não é? portanto estou a falar do docente do verdadeiro conceito do docente fazê-lo de forma encantada é realmente uma profissão de desgaste rápido quer dizer se isto não é digam-me o que é que pode ser porque realmente isto é eu tive a experiência de lecionar durante seis anos e eu acho que me fez muito bem porque eu trabalho em contextos escolares muito em contexto escolar e eu acho que me fez muito bem por sentir a exigência que é o trabalhar o conteúdo que se vai trabalhar numa sala de aula isso é pina nós somos especialistas o pessoal de história é especialista em história ou de matemática em matemática e por aí fora a parte de fazer chegar aquilo que queremos trabalhar ao outro lado isto é de uma muitas vezes em contextos como isto é de ter as relações humanas isto é de uma exigência brutal que realmente às vezes é preciso mesmo passar para para se perceber de que é que estamos verdadeiramente a falar eu acho que realmente este é um grande desafio é perante todos os constrangimentos da profissão manter-se o encantamento como é que se mantém o encantamento da profissão foi mas olha que não registrei mas é esta questão como é que se mantém o encantamento porque eu acho que tudo isto que nós tivemos a falar só funciona se houver encantamento se o encantamento desmornece não há prática pedagógica de SPTO que lá chegue porque se não estiver este encantamento por trás tudo cai em saco vazio e como é que se mantém este encantamento ano letivo após ano letivo com todos estes constrangimentos eu não consigo imaginar o que é deixar o que seria eu ter de deixar os meus dois filhos para ir trabalhar a 300 km de distância e até saber que ele está constipado e que não sei o que enfim eu nem me consigo pôr neste papel portanto eu não me consigo eu acho que abandonava a profissão única e simplesmente não sei dificilmente eu sei dizem-me assim pois mas não pode porque tem que ganhar pois exato e portanto lá e aí eu com toda a frustração e se calhar como é que eu filtrava esta frustração porque os meus alunos que estariam ali não são os responsáveis disso mas tudo isto é um efeito de bola de neve tremendo que realmente tem que nos levar a pensar como é que com todos estes constrangimentos da profissão se mantém o encantamento de iniciar um ano letivo e de manter toda esta energia ao longo dos meses depois lá está enquanto mãe assusta-me aquela questão das transições de ter que crescer de forma muito rápida não falo do crescer sem demora pois exatamente e depois um aspecto que me tem também inquietado o espírito que é às vezes perceber eu no meu local de trabalho como profissional que agora sou o que é que me é exigido é-me exigido polivalência criatividade é-me exigida inteligência emocional é-me exigida uma série de competências que em determinados momentos eu sinto que são um bocadinho atrofiados às nossas crianças perdoem mas é um bocadinho aquilo que eu sinto isto é uma maldade muito grande eu acho que há uma génese de criatividade em todos nós e começamos numa creche em pré-escolar muita criatividade a curiosidade que há bocadinho o João falava e depois parece que há momentos em que por uma ou outra razão que eu não sei se são subterfúgios se são fugas não sei muito bem o que são prendemo-nos a determinados a determinadas obrigações pedagógicas currículos e outras coisas que nos fazem atrofiar competências que estavam tão bem ao rubro e depois cruelmente mais tarde quando vamos para o mundo do trabalho são-nos exigidas cruelmente isto assusta-me portanto eu queria é bom sabe que é mesmo bom ouvir pais a falar disto porque para não sermos só nós a falarmos disto aqui no podcast e a falarmos dessas questões e trazermos estas questões aqui muito à baila de que hoje estamos a matar a criatividade não podemos andar a matar a criatividade e é bom ouvir uma mãe e valorizar às vezes desculpamos com os pais os pais precisam os pais querem os pais só querem só precisam também nós lhes dermos um bocadinho se soubermos defender porque estamos a dar determinado modo mas eu acho que os pais estão cada vez mais sensíveis a isto e acho também que quem pensa a educação e quem eu agora por questões um bocadinho mais profissionais vou lendo algumas coisas que a legislação também vai trazendo e vai havendo sinais vai havendo sinais agora as coisas levam o seu tempo e como se diz muitas vezes na gíria as mentalidades não se mudam por decreto portanto as mentalidades é algo muito estrutural mas realmente perguntando-me o que é que me inquieta inquieta-me realmente um sistema educativo que atrofie competências que naturalmente as nossas crianças têm efetivamente que estão lá são músculos que só precisam de aqueles empurrões para serem desenvolvidos mas depois eu sinto que há determinados momentos em que essas competências são atrofiadas e depois o mais extraordinário disto tudo é que depois são precisamente essas competências que nos são exigidas a nós no nosso mercado de trabalho é ou não é verdade estamos aqui o João tem a sua profissão a Ana com a sua profissão eu com a minha a Vanessa também e o que é que faz a diferença entre eu não sei o que é que é o João mas vamos imaginar o que é que faz a diferença entre um 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 professor e um excelente professor o que é que faz a diferença entre um dentista e um excelente dentista o que é que faz a diferença entre o que é que é porque tecnicamente aprende-se não é portanto mas depois há outras competências que são efetivamente que fazem que fazem a diferença são as competências que fazem a diferença da excelência e que eu sinto que, às vezes, desrespeitamos um bocadinho essas competências. Que cruelmente depois pedimos que se estejam ao rubro empreendedorismo, a capacidade de improviso, a polivalência, a criatividade. É o tal meme que existe no Facebook da criança que nós todos queremos que a criança fale, que comece a falar e que saiba expressar as suas opiniões e depois entra numa sala e está calado. Não é? É um bocadinho por aí. Ana Jorge, passo-te a palavra e a seguir vamos à última pergunta para termos de todos descansar que isto não é um podcast, isto daqui a bocado é um prós e contras. Quer para irmos lá? Vamos seguir. Ana Jorge. Sim, não, eu estou a achar super interessante todas estas reflexões porque são coisas sobre as quais eu não penso muito, não tenho ligado à educação, são coisas sobre as quais eu não reflito muitas vezes. por isso, obrigado à Maria Antónia porque estava a fazer refletir em várias coisas. E é um... O ponto da criatividade e do desenvolvimento de outras valências é uma discussão que eu já tinha tido e já tinha ouvido até em relação ao método pelo qual eu aprendi na escola primária. e, portanto, o método João de Deus é acusado muitas vezes de atrofiar essas competências e eu não tinha essa noção até alguém me dizer. Portanto, é muito interessante ouvir estas perspectivas. O mínimo que me preocupa na educação dos meus filhos e é uma coisa que me preocupa em casa e na escola e preocupa-me no geral com a sociedade é a falta de empatia. Eu tenho... Eu tenho muita... Eu sofro imenso quando vejo... Com medo que os meus filhos não sintam empatia pelo outro. E fico muito contente quando vejo a minha filha, por exemplo, a dizer algo... A ver o irmão a chorar e a dizer Oh, bebê, não fiques triste, eu estou aqui. Porque agarram-me sempre isso como... Ah, ela consegue reconhecer uma emoção má e reagir com empatia. Porque eu... Ah, eu acho que há cada vez mais pessoas más, pessoas que não se importam com aquilo que os outros sentem. E acho que isso é... Se nós formos... Se os meus filhos forem boas pessoas, se os meus filhos conseguirem entender que os outros têm emoções, se os meus filhos conseguirem colocar-se nos sapatos dos outros ao longo da vida, eu acho que os meus filhos vão estar ok. Não me interessa se eles são médicos ou se são... Ou se não foram para a universidade ou se são atores ou bailarinos ou o que quer que sejam... Desde que eles consigam colocar-se nos sapatos dos outros e serem efetivamente boas pessoas. E é uma coisa que... Eu acho que a escola tem também um papel preponderante, obviamente. Em casa, obviamente, temos o papel principal a ajudar os nossos filhos a atingir isso, mas gostava que não nos esquecêssemos que como sociedade é a nossa obrigação. tentar formar boas pessoas. E está tudo ligado com aquilo que vocês falaram, as condições em que os professores trabalham, aquilo que nós valorizamos como sociedade, o papel das redes sociais, etc, etc, etc. Mas eu gostava muito que o nosso foco principal fosse sempre formar boas pessoas. Porque eu acho que a partir daí tudo se encaminhará. é a minha maior preocupação em relação aos meus filhos. Então agora pego por ti outra vez para fazer a última pergunta. Deixa-me só cá ver se alguém está a dizer alguma coisa. Olhem, o G.I. sei de São Miguel, que deve ser a Elsa Mendenha que deve estar a falar, deve ser a Elsa, acho que sou eu, diz assim, para se trabalhar com crianças é preciso pôr todo o nosso amor e a nossa paixão em tudo o que fazemos. Ser educador, professor é uma missão, não pode ser apenas um trabalho. A Marisa Pereira também falou em relação ao que o João estava a dizer e que vocês estavam a mencionar de trabalhar em vários sítios do país. Já estive nesse papel é de uma brutal agressividade, mas sabe o que é melhor? Ainda continuo com o meu encantamento. É uma guerreira, a André diz que é uma guerreira e eu também concordo. É uma guerreira. As pessoas estão a concordar com tudo o que vocês estão a dizer, estão a dar os parabéns, estão a gostar imenso, estão a concordar com muito do que vocês vão dizendo, às vezes me comentando e fazendo-vos alguma pergunta que se calhar eu não consegui fazer porque senão estávamos aqui mais do que duas horas e isto o objetivo é darmos aqui uma. Portanto, imaginem, é quase impossível. Agora, Ana, então começa agora por ti e também agora em ti começa agora por ti. A quem nos está a ouvir, podem ser pais, educadores, educadores que são pais, que conselho é que tu nos queres dar, tendo em conta o que nós precisamos de saber para este ano leitivo ou para a vida, o que tu quiseres. Qual é o conselho que tu nos queres deixar ou como é que gostarias de acabar aqui a tua participação no podcast? Esta estava no guião, não tens desculpa. Estava, não sei. Acho que ouvirmos mais e julgarmos menos seria bom para todos nós, principalmente em relação às crianças, em relação à parentalidade, em relação à forma como nós somos pais, em relação à forma como os professores são professores. Todos nós temos a nossa realidade, todos nós temos dias maus, todos nós temos dias muito bons e acho que acreditar que estamos todos a trabalhar para o mesmo e trabalhar para o bem comum seria bom se partimos para julgamentos imediatos e sem acharmos que a forma como nós fazemos as coisas é o que deve ser e é o que é correto e é o que... Eu acho que nesta coisa da maternidade em tudo o que envolve crianças, pensarmos na nossa individualidade enquanto pais, na individualidade dos nossos filhos enquanto filhos e na realidade de cada escola, de cada sala, de cada professor, de cada contexto, tornaria tudo muito mais complexo mas ao mesmo tempo também muito mais simples, porque ia nos tirar um grande peso de cima a todos, muitas vezes. Portanto, o meu conselho, entre aspas, mas mais talvez o meu pedido como mãe é que nos ouçamos mais e que nos julguemos menos porque todos nós queremos o melhor para as nossas crianças antes que assumir isso como ponto de partida seria fundamental. Perfeito. Obrigada. Quem quer ser a seguir? Olha, eu se calhar pegava numa palavra que a Ana falou há pouquinho que eu acho que traz ao de cima isso mesmo que é a tal empatia. Ou seja, nem é simpatia, nem é antipatia, e é mesmo a empatia, é mesmo esta capacidade de nos conseguirmos colocar no lugar do outro. É realmente também um desafio para o educador, não digo que não, porque vamos imaginar se tem 24 alunos na sala são 24 famílias por trás, todas elas muitas vezes muito diferentes. Mas este... Eu não vou 24 famílias, são 48 pessoas, porque o pai e a mãe são muito diferentes na maior parte das vezes no outro. Exato, 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 sem dúvida, sem dúvida. Tenho aqui o exemplo, podíamos também falar sobre isso, mas realmente é a empatia, ou seja, muitas vezes eu acredito que até por trás, às vezes, dá algum ruído. É preciso ler nas entrelinhas o que é que está, o que é que, que inquietação está ali por trás. Portanto, acho que realmente essa empatia pode ajudar a baixar resistências. Às vezes até o sinal de alguma resistência, de alguma família, alguma coisa que não está a fluir, tentar perceber o que é que está ali por trás, de onde é que vem aquele ruído. Portanto, procurar realmente essa empatia, porque o que se pretende é o mesmo, o que a instituição quer, o que o professor quer, o que a família quer, é o mesmo. Às vezes podemos não estar em sintonia, na forma, na perceção, mas se realmente conseguirmos ouvir-nos e chegarmos a algum, alguma coisa que flui, não é? Portanto, alguma empatia, lá está, eu acho que isto se vai refletir na acalmia dos pais, por consequência na serenidade da criança e o ano letivo flui com muita mais naturalidade. Isto parece ser simples a dizer-se, na prática é um desafio. Mas é possível. Mas é possível. João? Olha, eu não quero dar nenhum conselho, porque eu não me sinto habilitar a dar conselhos aos educadores de infância, acho que eles foram bem aconselhados pelos professores deles e aprenderam tudo que tinham para aprender. Agora, eu quero deixar também a minha mensagem final e dizer o seguinte, eu ainda não tenho, ainda não posso falar muito porque ainda não estou a viver a experiência, mas digo-se sempre muito à minha mulher que eu assim que eu vou dar para a escola e eu quero fazer parte das instituições de pais, quero fazer parte das festas todas, quero meter-me em tudo e mais alguma coisa. E eu acho que, e este é o ponto de partida para vos dizer o seguinte, eu acho que a comunidade escolar, o trabalho dos professores e dos educadores, a formação das crianças tem a ganhar com o envolvimento de todos, com este cimentar da ideia de comunidade. Nós estamos a ver um tempo em que se começou a confundir o individualismo que tem que ter o seu espaço com uma sociedade fraturada entre aqueles que abominam a comunidade e aqueles que abominam o indivíduo, acho que temos que come together e encontrar um meio termo, mas acima de tudo valorizar a sociedade, valorizar o papel dos profissionais da educação, envolver-nos, contribuir para que esse ambiente seja melhor porque os nossos filhos, todos os filhos, todas as crianças vão ganhar com isso e a Ana falou-lhes há bocado e eu queria repetir, concordo 100%, empatia, muita empatia, fomentar empatia, fomentar, acima de tudo nós temos visto coisas tão tristes nos últimos anos e é importante focar-nos em formar boas pessoas para o futuro para termos um bocadinho mais esperança e para acreditar que realmente vale a pena continuar aqui a andar a remar e eu acho que a educação a par do serviço nacional de saúde e nós vimos isto nos últimos meses são as duas grandes conquistas que nós temos enquanto democracia, enquanto sociedade é a sociedade que somos onde nos inserimos e acho que temos que as mimar e que as estimar bem porque o nosso futuro vai prender muito a fazer a fazer a fazer a fazer comunidade participar valizar e estimar bem aquilo que são as nossas grandes conquistas Muito obrigada Olhem, eu não tenho mais nada a dizer eu acho que vocês foram um painel fantástico como eu já já calculava que iam ser só vos tenho mesmo a agradecer vieram acrescentar imenso à reflexão tenho pena que não tenham falado ninguém falou mal de educadores ninguém disse nada que não gosta que não quer que está mesmo convida-nos daqui a um ano eu falei eu falei mas não estou a brincar foi muito muito positivo foi muito bom e realmente eu queria mesmo muito trazer estas diferentes perspectivas a perspectiva de creche a perspectiva de pré-escolar de finalista e a perspectiva de quem está prestes a entrar ou seja que está completamente desprovido é uma tabla rasa e eu acho que me ressentou bastante aqui à reflexão porque eu acho que nós agora estamos a preparar o nosso ano leitivo estamos numa fase privilegiada de pensar no que é que queremos fazer de poder mudar práticas em relação ao ano passado de poder adotar outras formas de readaptar estas normas que eu ouvi e se calhar olhar para elas de outra forma e sem ser as que eu ouvi todas as outras refereram fazemos há muitos anos e agora podemos repensar e eu agradeço-vos muito por terem trazido o vosso contributo foi mesmo mesmo muito bom e estão a concordar comigo portanto nos questionar aqui nos comentários estão a dar os parabéns ao painel foi mesmo muito bom vocês permitiram-nos olhar para as coisas no outro lado porque como eu disse na introdução deste evento quando o publiquei semana passada é muito verdade é muito difícil arrancarmos os pais com quem trabalhamos a verdade porque eles não têm depois têm algum receio não é de nos dizer efetivamente o que pensam e portanto eu acho que convosco estão completamente desprovidos de relação comigo e eu não vou estar em sala com os vossos filhos podiam dizer o que quisessem que nunca iria colocar o vosso filho a comer arroz de ervilhas todos os dias portanto muito obrigada também por terem estado aqui a todos os que estiveram muito obrigada aos que já se foram embora obrigada também eu sei que hoje já começámos mais tarde como já sabem eu digo sempre que é pouco tempo e ficamos aqui horas e ainda ficávamos mais mas não pode ser para poderem ver ou ouvir isto vai ficar no Spotify no Youtube nessas plataformas todas de podcast e para a semana vou estar com a Daniela Silva e vamos falar de Annie Pickler portanto quem está com curiosidade quem quer desmistificar conselhos quem quer aprender que vai ser o meu caso mas também colocar aquelas questões assim um bocadinho de provocatórias como já é comum neste podcast que vocês também colocam não sou só eu apareçam vai ser na próxima quinta-feira às nove e meia entretanto obrigado ao meu painel tudo ocorreu bem nas transições e nas continuidades muito obrigada por estarem aqui hoje porque para estarem aqui hoje também quer dizer que não estiveram com os vossos filhos adermos-se-los ao fazer o que é que seja portanto muito obrigada e vamos ser todos mais empáticos uns com os outros muito eu também bom ano a todos obrigada obrigada e mantenham todos o encantamento obrigada tchau